Bom dia a todas, bom dia a todos, às 10 horas e 10 minutos do dia 25 de maio de 2021, estamos dando início nesse momento a audiência pública conjunta, promovida pelas comissões de educação e de ciência e tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e hoje temos na pauta uma discussão sobre a situação da nossa valorosa UESO, nosso Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, a nossa UESO, tanto em relação às experiências vividas ao longo do ano de 2020, no contexto dessa grave pandemia do novo coronavírus, e também em relação ao ano de 2021, do ponto de vista didático-pedagógico, do ponto de vista do trabalho acadêmico realizado, do ponto de vista da gestão administrativa e financeira, do ponto de vista da carreira dos profissionais que integram os quadros da UESO, então essa audiência se insere em uma sequência de audiências que ambas as comissões têm promovido, em conjunto, dando ênfase à importância, à relevância, aos desafios, aos problemas e ao potencial também, das diferentes instituições vinculadas à área de ciência e tecnologia e inovação do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero cumprimentar aqui e registrar de saída o deputado Flávio Serafini, presidente da Comissão de Educação, que vai intervir em seguida para fazer a sua saudação de abertura. Quero agradecer ao deputado Rubens Bontempo, presente na audiência, vice-presidente de ambas as comissões, tanto de educação quanto de ciência e tecnologia. Quero registrar também a presença de representação dos mandatos da deputada Zaidan, do deputado Noel de Carvalho, e na medida em que outros mandatos forem chegando, por favor, a gente vai vendo no chat ou aqui, identificando na tela, e vai fazendo o devido registro. É com prazer também que saúdo e registro a presença da magnífica reitora da UESO, professora Luanda Moraes, professor Dário Nascimento, vice-reitor da UESO, ambos presentes, pró-reitor de extensão, professor Edmilson Monteiro, a professora Vânia de Paula, chefe de gabinete da reitora, enfim, agradeço a equipe da UESO aqui, muito bem representada. É o professor Daniel Gonzaga, representando a do UESO, associação de docentes da UESO, representação do Cinto Perge, o registro e saúdo do Sérgio Dutra, certamente outras representações participarão da audiência. Acho que temos também representação do Diretório Central dos Estudantes, eu vi pelo menos aqui na tela, havia o registro. Acho que o Yuri Borges talvez esteja representando o Diretório Central dos Estudantes da UESO, muito importante a presença do DCE, enfim. Naturalmente, saúdo de maneira muito enfática também a presença do subsecretário de Ensino Superior, professor Edgar Leite, nosso colega da UERJ e da Unirio, subsecretário de Estado na área do Ensino Superior, que tem participado assiduamente das nossas audiências. Agradeço a representação, portanto, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, através do subsecretário, professor Edgar Leite. Agradeço também a presença da defensora pública, Maria Carmen Sá, aqui representando a Defensoria Pública do Estado, muito importante sempre contar com a defensoria aqui entre nós. Não sei se já temos na sala a representação do Tribunal de Contas do Estado, que confirmou participação, não sei se já temos a representação do TCE, mas provavelmente ao longo da audiência contaremos com a representação do TCE, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço a todas as assessorias de ambas as comissões, a TV Alerj, vejo, salvo engano, aqui a representação do editor Robson, Robson Aguiar, aqui presente. Então, já agradeço, portanto... Bom dia, deputado. Obrigado. A presença do Robson Aguiar e, portanto, eu falava agora há pouco da representação do TCE. Então, agradeço, Robson, por sua participação aqui mais uma vez. Nós estamos tratando aqui, e outras representações, por favor, eventualmente não citadas agora, façam-se registrar, que nós teremos muito prazer em anunciar. E já agradecemos previamente, tanto o Flávio quanto eu, em nome das nossas comissões, as participações de todas as instituições e coletivos aqui presentes. Nós estamos tratando, sabemos, de um tema absolutamente central para o ensino superior e para o avanço da ciência, da pesquisa, da inovação no nosso estado, que é a situação da nossa UESO. UESO é uma instituição que tem resultados impressionantes, porque em pouco mais de 15 anos de existência, já obteve reconhecimento acadêmico em várias áreas do conhecimento, mesmo atravessando, nesse período, digamos assim, uma vida institucional com muitas adversidades. ressalto de saída uma luta que eu e o Flávio travamos aqui há sete anos, praticamente, que é a luta em prol de uma sede, de um campus para esta universidade. A UESO talvez seja, professor Edgar Leite, uma das únicas instituições universitárias do Brasil, e quem sabe até do mundo, que não dispõe de um campus, de uma sede própria. Então, há alguns anos, aliás, vem pautando essa discussão, várias soluções foram aventadas, e mais recentemente, pareceu tomar corpo uma solução que me parece bem adequada, quero aqui dizer, que é a ideia da desapropriação do campus, do antigo centro universitário Moacir e Sreder Bastos, em Campo Grande, para que ali se tornasse, se torne a sede da UESO. Então, recentemente, teve até agendas nesse sentido, com o presidente André Siliano da Lerge, com a presença do secretário doutor Serginho, e na posse da reitora Luanda Moraes e do vice-reitor Dário Nascimento, em que eu estive presente, houve, inclusive, um anúncio, por parte do secretário, de que essa ideia estava sendo materializada. Mas esse é um desafio importante, que se soma a outros desafios. O desafio, por exemplo, de ter uma efetiva carreira para docentes e para servidores técnicos da UESO. No caso dos docentes, senhoras e senhores, senhora defensora, é um caso sui generis, porque os professores da UESO, professores com doutoramento, professores que são quadros qualificados nas suas respectivas áreas do conhecimento, enfrentam uma situação salarial completamente dissonante em relação às demais universidades estaduais, tanto à UERJ quanto à UESO. E, além disso, além disso, mesmo com lei votada na Assembleia Legislativa, não conseguem assegurar a progressão na carreira como previsto em lei. E, no caso dos servidores, ainda tem um elemento adicional que torna a experiência da UESO sui generis também, e por isso que a gente precisa saudar com maior ênfase ainda os resultados acadêmicos obtidos por essa instituição, que é espantoso que a UESO não tenha em seus quadros um corpo técnico-administrativo. Tem um corpo docente e tem um corpo de técnicos, digamos, mais laboratoriais, especializados, mas não dispõe de um efetivo técnico-administrativo, o que quer dizer o que significa que, no cotidiano da instituição, os próprios professores desempenham atividades de natureza administrativa, que são da maior importância. Não diminui nenhum profissional desenvolver atividades administrativas. Entretanto, no contexto da universidade, é muito importante ter quadros profissionais dando suporte administrativo para que professores possam se concentrar no ensino, na pesquisa, na extensão. Aliás, é matéria que o subsecretário conhece muito bem, porque é da sua própria carreira. Além disso, eu quero ressaltar, em relação ao ESO, e aí concluo essa introdução que já se alonga, eu quero ressaltar a questão que foi também um debate acalorado aqui em relação ao ERG, ao ENF, será na audiência da UERG, a questão do financiamento, é muito importante que a gente também, em relação ao ESO, assegure e respeite a autonomia de gestão financeira da instituição, ao ESO também está alcançada pela emenda constitucional dos duodécimos, entretanto, isso será objeto, inclusive, de uma audiência própria, específica, nós já combinamos com o subsecretário de GAR, mas realmente isso causa sérias dificuldades cotidianas no enfrentamento das despesas, dos compromissos que a UERG tem a enfrentar. Não é, enfim, não é detalhe mencionar que a UERG se situa em Campo Grande, na Zona Oeste, uma área da cidade do Rio de Janeiro absolutamente adensada do ponto de vista populacional, com muitas demandas reprimidas em políticas sociais, em políticas urbanas, em políticas sanitárias, de saneamento, e foi um salto importante, foi um salto importante a criação da UES, a sua instituição, a sua implantação naquela localidade, entretanto, ela precisa se consolidar, ela precisa se consolidar como universidade, porque, do ponto de vista acadêmico, ela faz por onde, agora é preciso que o poder público mantenedor da instituição faça também o seu dever completo, até porque já chegou a hora, subsecretário, e concluo, já passou do tempo até de nós termos o credenciamento da UESO como universidade, junto ao Conselho Estadual de Educação, para que ela possa sair desse patamar de centro universitário e se consolidar como universidade, inclusive oficialmente, mas para isso, há exigências feitas pelo Conselho que fogem à alçada da reitoria, fogem à alçada da administração central da universidade e dependem de decisão política administrativa do Estado através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, é uma audiência muito importante, é um orgulho, um patrimônio do Rio de Janeiro e espero que a gente possa, como nas outras audiências, fazer um debate aberto, democrático, enfim, sincero, e apontar encaminhamentos que ajudem a resolver os desafios que estão diante de nós. Então, agradeço aqui a presença de todos e todas, passo a palavra ao deputado Flávio Serafim, não sem antes registrar a presença do deputado Wellington José, que está conosco aqui na audiência, e se o deputado tem estado sempre conosco nas audiências da Comissão de Educação e da Comissão de Ciência e Tecnologia, agradeço ao deputado Wellington José, portanto, por sua presença mais uma vez. O deputado Flávio Serafim tem a palavra. Bom dia a todas e todos. Vocês me ouvem, não? Sim. Bom dia, vocês me ouvem? Sim, Flávio, pode continuar, ouvimos bem. Bom, cumprimento a magnífica reitora Luanda Moraes, cumprimentando a todos os representantes aqui da administração, cumprimento o subsecretário Edgar Leite, cumprimento o Sérgio Dutra, representante do Centro Perdi, Yuri Borges, representante do DCE, Daniel Gonzaga, representante da Doeso, cumprimento também Maria Carmen, representante da Defensoria, estendo meus cumprimentos a todos e todos os mais presentes. essa é uma audiência muito... ao ESO, é sem dúvida nenhuma a instituição de ensino superior do estado do Rio de Janeiro que mais precisa de ações coordenadas do conjunto do governo para que possa estabilizar, consolidar o seu papel estratégico tanto de democracia quanto de consolidar a ciência dos arranjos produtivos que aproxime a produção científica de um processo de desenvolvimento regional e de reconfiguração das relações sociais e econômicas no nosso estado. A UESO é uma instituição que está localizada na Zona Oeste, como o seu próprio nome diz, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. O primeiro olhar pode parecer peculiar. A gente tem uma universidade estadual do Rio, mas, na verdade, essa região da cidade do Rio de Janeiro, se fosse uma cidade, seria a segunda maior cidade do estado, menor somente que a capital. A Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro tem mais de 2 milhões de habitantes. É uma das regiões da cidade que mais enfrenta problemas econômicos e sociais, com menor menores índices de acesso ao nível superior, alguns dos países do Rio de Janeiro. Então, a presença da UESO na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro é uma presença estratégica para a cidade e para o estado do Rio. Só que a UESO vem sendo tratada por diferentes governos de uma forma em que se naturaliza uma construção ainda marcada por improviso, mesmo depois de tanto tempo dessa instituição acontecer e do seu corpo profissional demonstrar de forma tão brilhantemente a sua importância. Essa arquitetura é muito caro. A UESO até hoje não tem uma sede própria, como foi dito pelo deputado Valdeque Carneiro e, por isso, tem dificuldade para que possa se credenciar finalmente como uma universidade. Isso é grave. Se a gente considerar, por exemplo, que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro já há pelo menos dois anos se disponibilizou a ajudar nessa aquisição, acho que cabe ao poder aquisitivo e política que só vai trazer ganhos para o Estado do Rio de Janeiro, para o poder executivo, para a universidade, para a população de forma geral. Acho que é importante, subsecretário, que haja um esforço concentrado para que a gente consiga trabalhar junto à Casa Civil, junto à EMOP, para que o processo para a aquisição desse campus que foi apresentado como uma possibilidade de transferência da série da UESO, de reforma desse campus, com orçamento, para poder saber, de fato, o sentido dessa operação de conjunto para que o Estado do Rio de Janeiro incorpore esse campus ao seu patrimônio através da UESO, para que isso tudo possa acontecer em importante celeridade do poder executivo, da Casa Civil, da Secretaria de Infraestrutura, da Empresa de Obras Públicas, como secretaria que abarca a UESO, coordenar esse papel, ajudar a universidade nesse processo para que tenha mais celeridade e a gente consiga avançar nessa situação e entender que a UESO é uma universidade onde o conjunto dos seus profissionais são subvalorizados, são valorizados em comparação com a valorização que recebem os profissionais das outras universidades estaduais. Uma das metas que a gente tem que ter aqui no Rio de Janeiro é caminhar para as universidades estaduais de ensino superior, especialmente entre as nossas universidades. só que quando a gente olha para a UERJ e para a UENF a gente vê que elas têm especificidades nas suas carreiras, nas suas características que não seria tão fácil você caminhar para uma isonomia entre elas porque cada uma tem características que são mais positivas, que abarcam um certo perfil do que outras sem necessariamente uma estar em desvantagem com relação à outra. Mas quando a gente olha para a UESO, a UESO está completamente em desvantagem, desvalorizada com relação às demais universidades. Se compara com a UEMF, se compara com a UERJ, os salários são menores, não tem um plano de carreiras que permita a valorização dos profissionais docentes, os servidores, por exemplo, da UERJ, que é uma situação absolutamente inexplicável para os clientes vinculados ao Estado chegam a ter um salário que é quase um terço do salário da UERJ. e até o auxílio alimentação pago aos servidores da UERJ, a alimentação pago na UERJ. A gente tem que buscar corrigir essas distorções. Essa é uma agenda urgente para que a UESO possa, de fato, se consolidar como polo de produção de conhecimento, de ciência, de tecnologia, e já é, mas que não pode perecer por conta dessas injustiças. A gente sabe que essas injustiças, mesmo que quando se instalou, quando começou essa gestão, a UESO já carregava essa história, que tem sua origem, na verdade, no próprio ato de criação da UESO, que, embora tenha sido se não fosse aquele ato, talvez não tivesse havido nenhum ato que não conseguiu sanar uma série de problemas daquela instituição que nasce que a gente tem a obrigação, enquanto parte da gestão pulmonar, melhor. Então, eu já me coloco aqui nessa fala inicial, dizendo que, além de todas as questões que as outras universidades atravessam, o debate dos duodécimos para consolidar a autonomia, o debate da necessidade da recomposição das perdas, a gente tem com relação ao UESO uma série de questões específicas que a gente precisa enfrentar para que essa instituição consolide o seu papel no ensino superior do Estado do Rio de Janeiro, no projeto de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, na democratização do acesso a gente consiga ter um Estado do Rio de Janeiro melhor e mais justo. Não tenho dúvida que a correção dessas distorções que hoje afetam ao UESO vão fazer do nosso Estado um Estado mais justo com os profissionais e com o conjunto da sociedade que vão ter profissionais sendo valorizados numa medida mais adequada para cumprir o papel de relevância. Flávio, você concluiu, Flávio? Deputado Flávio Serafini, concluiu? Conclui, sim. Flávio, seria importante você dar uma olhada na sua conexão? Nós ouvimos você, mas em vários momentos estava muito truncado o áudio. Então, a sua conexão de áudio está com problemas. Então, para você participar como sempre da audiência, tem que ver se a sua conexão pode melhorar. Eu pergunto ao deputado Rubens Montempo se quer fazer uma saudação inicial nesse momento. O deputado Wellington José também, os dois deputados presentes, querem fazer uma saudação inicial. Bom dia a todos deputados, bom dia a todos presentes. Agradecer por estar participando dessa audiência pública e poder entender um pouquinho dos problemas da UESO. Então, desde já agradeço e me coloco à disposição. Obrigado, deputado Wellington José, que sempre se faz presente nas nossas audiências. Acho que o deputado Rubens Montempo deve estar em trânsito. No momento que ele retornar aqui para a nossa sala, ele fará uso da palavra aqui na audiência. Eu registro também a presença, a representação do mandato do deputado Ilhomar Coelho, presente na nossa audiência. E saúdo a presença também da professora Maria Cristina Assis, que foi reitora da UESO e segue integrando a administração central da Universidade. Maria Cristina é uma grande lutadora pela consolidação da UESO. Nós temos muito carinho e respeito pela professora Maria Cristina Assis. Bom, eu passo a palavra agora ao subsecretário Edgar Leite Ferreira, agradecendo mais uma vez a sua presença para a sua intervenção inicial. Em seguida, vamos ouvir a professora Luanda e outras pessoas da equipe, conforme a professora Luanda achar adequado. e aí depois vamos começar a ouvir os movimentos sociais da UESO em alternância com os outros órgãos aqui representados e eventualmente outros parlamentares que se façam presente. Então, subsecretário Edgar Leite, professor, tenha a palavra, agradeço mais uma vez a sua presença na nossa audiência. Bom dia, eu também agradeço o convite para estar aqui, parabenizo, saúdo os representantes do povo, deputado Valdeque Carneiro, deputado Cláudio Seracinho, com mais bom tempo, deputado Wellington José, que estão presentes, saúdo também a nossa querida reitora Luanda, o nosso sub-reitor, saúdo também a professora Maria Cristina, que está aqui, que eu tive já a felicidade de conhecer, todos os representantes dos coletivos e dos movimentos sociais que aqui estão também, e especialmente o meu querido professor Mozart, que está aí também, que esteve comigo na UERJ na época, alguns anos atrás. De fato, a situação da UESO é uma situação muito difícil, porque é uma instituição extremamente importante, de grandes méritos, o desenvolvimento acadêmico da UESO nos últimos anos é notável, e é refletido num esforço, na construção de instituições educacionais, de pesquisa e de extensão de altíssima qualidade, e que reflete, acima de tudo, um esforço individual dos pesquisadores, dos professores, institucional, um esforço imenso, porque tudo nos últimos anos tem, de alguma forma, sido extremamente difícil para a travessia da UESO. Eu fico, nós, desde que chegamos aqui na subsecretaria, tivemos a oportunidade de trabalhar junto, tanto com a professora Maria Cristina, quanto com a professora Luanda, e conversando sobre diversas questões relativas à situação atual da UESO, e depois também com o sindicato dos professores, nós tivemos uma reunião também muito interessante, onde fica claro a precariedade de vários elementos que são fundamentais para o desenvolvimento acadêmico-universitário. E, como foi bem anotado aqui pelo deputado Valdeck, pelo deputado Serafim, a UESO não tem, por exemplo, um plano de cargos nem para os funcionários nem para os professores. Isso é uma coisa gravíssima, não só porque isso dificulta, de alguma maneira, a própria elevação da UESO para o que ela já é, uma universidade, ela está em plenas condições de ter esse reconhecimento, como isso também reafirma uma situação de total desprezo das instituições, do quem quer que seja o responsável por isso, pela qualidade e pelas competências profissionais e técnicas dos cientistas e professores. Essa é a situação. É uma situação que, a meu ver, é totalmente absurda e que deve ser resolvida em comum acordo com os representantes do povo, a universidade e o poder executivo, porque, por quantos anos mais pode a UESO ficar nessa situação? Me parece que é uma situação insustentável do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista profissional e do ponto de vista humano. Não há a menor dúvida sobre isso. A mesma coisa diz respeito à questão da sede da UESO. Nós tivemos aqui a possibilidade de conversar com a professora Maria Cristina e com a professora Luanda sobre essa questão. Inclusive, na própria posse, eu tive a felicidade de estar presente nessa linda posse da professora Luanda como reitora lá no Palácio Guanabara. E eu sei que isso foi tratado lá, e nós aqui tivemos a oportunidade de tratar e de examinar o processo da aquisição do campus, antigo campus da Moacir Bastos, que acabou sendo no consenso a alternativa melhor para a UESO em si. E me parece que esse processo está em andamento, deputado Serafini. Até onde eu sei, está-se agora processando uma avaliação dos custos necessários, quem me explicou isso foi a professora Luanda, ela pode até dar melhores informações sobre isso, dos custos necessários para a reforma do campus para que se possa ter um valor mais aproximado do que será necessário para a aquisição, na verdade, uma expropriação, a palavra não é essa, mas para a aquisição e para a reforma e instalação do campus. Eu acredito que isso é fundamental para o ESO, para que ela possa se desenvolver como instituição, que ela é. A questão da isonomia das universidades, que foi também uma questão levantada aqui pelos deputados, também é muito importante, porque cada universidade tem as suas particularidades. A UENF, desde o princípio, tem um determinado perfil, a UERJ, essa universidade imensa, que tem diferentes braços, diferentes dimensões, diferentes áreas áreas de desenvolvimento, de pesquisa e inovação, e a UESO tem também a sua própria vocação. É uma universidade que deve ter, e tem já, um papel difusor de formação e de perspectiva de vida, de melhoria de perspectiva de vida na Zona Oeste, como foi anotado aqui. Agora, o que não pode acontecer, ela tem um perfil técnico também específico, desde a sua origem, que é também um traço marcante da UESO. Eu me lembro disso, quando a UESO foi criada, esse desenvolvimento, até conversando com a Luanda, eu estava falando sobre isso, que sempre, para mim, foi um enigma o porquê da UESO estar e continuar nessa situação nos últimos anos, porque a sua vocação, o seu brilho, o brilho individual e coletivo dos seus pesquisadores é notável. Então, isso não pode. Então, existem diferentes vocações. O que não pode acontecer é que a sociedade não reconheça e não dê condições a essas diferentes vocações universitárias, não dê condições a elas para que elas se desenvolvam de forma digna e capaz de potencializar o desenvolvimento do Estado e da sociedade e a melhoria das condições de vida das pessoas. Então, eu acho que eu parabenizo a ideia dessa audiência pública. Eu acredito que esse tema já deva ter sido discutido nos últimos anos e, aparentemente, sem um resultado positivo para a universidade, mas eu tenho a impressão que nós podemos, trabalhando juntos a Assembleia, o Poder Executivo e a universidade, nós podemos, por uma questão de justiça e de uma preocupação maior com o futuro da produção científica e do nosso Estado, nós podemos e devemos trabalhar para o desenvolvimento da nossa querida UESO, que é uma universidade que todos nós admiramos e pela qual temos muito carinho e muito encantamento. Então, eu gostaria aqui de reiterar meus parabéns quando da posse da reitora do Praça do Anabara, reiterar meus parabéns à professora Luanda, que é o seu vice, e a toda a equipe da UESO, e dizer que, por parte dessa subsecretaria, estaríamos sempre prontos a ajudar em tudo que for possível para o desenvolvimento e fortalecimento da UESO. Então, muito obrigado, senhores deputados, muito obrigado a todos. Obrigado, subsecretário Edgar Leite. Eu queria deixar registrado após essa sua primeira intervenção, e a palavra voltará ao professor Edgar mais adiante, primeiro, o ponto enfocado pelo deputado Flávio Serafini, mesmo reconhecendo, e reconhecemos todos, a dificuldade de, a não ser de forma gradual, é claro, de produzir uma isonomia em relação aos trabalhadores da UESO, comparados com da UERJ e da UENF, há elementos que podem ser adotados no curto prazo. É o caso do aspecto levantado pelo deputado Flávio Serafini em relação ao auxílio, alimentação, pago aos servidores da UESO. Então, mesmo que a gente possa ter um plano mais, digamos, de médio prazo em relação a uma isonomia completa, mas há dispositivos que o governo poderia, o subsecretário Edgar, considerar no curto prazo, e esse é o ponto trazido, a meu ver, de maneira muito adequada pelo deputado Flávio Serafini. E acho importante também, se a gente puder ter ao longo dessa audiência ainda, não sei se o subsecretário pode entrar em contato com a assessoria, ter uma informação mais precisa sobre o andamento do processo, que de fato andou, e nós temos informações que andou, mas assim, e nesse momento está onde quem a gente pode acionar, porque a Assembleia Legislativa, tanto a presidência da Casa, quanto as duas comissões que promovem essa audiência, estão implicadas nesse processo desde o início, isso, então assim, a gente gostaria de saber exatamente onde está o processo da desapropriação da Morte de Baixo, para saber se nós temos, se podemos intervir de alguma forma, porque também é uma pauta prioritária. Em terceiro lugar, subsecretário, deixar aqui para os seus apontamentos, para uma próxima rodada, mesmo não tendo plano de cargos, eu chamo a atenção para o aspecto que eu mencionei na minha introdução, deputado Flávio, para a lei que nós votamos em 2018, a lei 8.177 de 2018, que modifica a lei que tem a estrutura central da UESO, que é de 2009, e atribui ao Conselho Universitário, atribui ao Conselho Universitário a prerrogativa de aprovar por resolução soberana do Conselho Universitário, e o professor Edgar conhece isso, as normas para progressão por níveis para o corpo docente. Isso a lei já garante, entretanto, a UESO tem dificuldade de efetivar essas progressões. Então, mesmo não havendo um plano de cargos, e o subsecretário tem toda a razão em apontar isso como um desafio importante, mas essa lei em vigor no Estado garante, pelo menos, a progressão por nível conforme critérios definidos pelo Conselho Universitário da UESO. Então, chama a atenção para esses aspectos que são importantes para nós aqui. Bom, eu registro a presença do mandato do deputado Luiz Paulo, também conosco aqui nessa audiência pública, também a presença da representação da campanha nacional pelo direito à educação, muito importante a presença da campanha entre nós aqui, do auditor André Cirne, também representando o Tribunal de Contas do Estado, e outra representação do Sinto Perge, a lei do Sérgio Dutra, que eu já havia anunciado, a representação da Cássia Gonçalves, também que integra a coordenação geral do Sinto Perge, e o Sérgio Dutra, como sabemos, é da coordenação executiva do Sinto Perge. Então, feitos esses registros, eu passo a palavra à magnífica reitora, à professora Luanda Moraes, para a sua exposição, e se for do seu desejo, da sua avaliação, também passar a palavra a outros integrantes da sua equipe aqui presente na audiência. Obrigada. Bom dia, bom dia a todas e a todos. Cumprimento o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Aldeque Carneiro, o presidente da Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini, e em nome desses, eu cumprimento os demais deputados presentes nesta audiência pública. Cumprimento também o subsecretário de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação, o professor Edgar Leite. Em nome dele, eu cumprimento o nosso secretário, doutor Serginho. Cumprimento todos os demais participantes desta audiência pública, e aqueles que assistirão também de forma assíncrona. cumprimento o representante também do Tribunal de Contas, a representante da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e obrigada pela presença de todos os senhores. agradeço o apoio ao ESO, dos presidentes, ao DEC e Flávio, ao longo desses anos todos, em seus esforços concernentes à garantia de direitos públicos, de acesso à educação, de permanência à educação, acesso à ciência, à tecnologia, à cultura, e isso foi muito exemplificado em vossas falas de abertura. O conhecimento dos detalhes da vida da UESO. Muito obrigada. Agradeço também a parceria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, aqui representada pelo professor Edgar Leite, essa secretaria a qual estamos vinculadas e ela vem se empenhando pelas demandas da UESO. Muito obrigada. Agradeço, aproveito o momento também para agradecer a FAPERG, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro pelo financiamento de grande parte das nossas pesquisas e andamentos na UESO. Agradeço a presença também dessa Casa Legislativa pela manifestação de apoio para a compra da nossa sede própria, através da manifestação do presidente André Siciliano e passo a cumprimentar a comunidade universitária representada pela Adueso, Associação dos Docentes da UESO, professor Daniel, a representação dos técnicos da UESO, o Sinto Berge, representada pelo senhor Sérgio Dutra e a representação dos estudantes da UESO, o DCE da UESO, nosso querido Yuri Borges, Agradeço pela parceria de cada um de vocês. Agora, a gente lamenta que a pandemia da COVID-19 é uma realidade planetária e o mundo vem enfrentando, então, esses desafios sem precedentes no combate à pandemia da COVID-19. É oportuno e presto a minha solidariedade a todas as pessoas que perderam familiares e amigos, totalizando no Brasil hoje a triste marca que ultrapassa cerca de 440 mil pessoas que perderam a vida em decorrência dessa doença. Por essa razão, também, essa audiência, assim como muitas outras das nossas atividades, também estão sendo realizadas remotamente, da mesma forma que a maioria das atividades da UESO estão sendo realizadas do ensino, de graduação, de pós-graduação, as atividades não essenciais administrativas também estão, assim, sendo remotas. Com essas medidas, nós estamos resguardando a vida de cada um dos membros da nossa comunidade universitária e, dessa forma, atendendo as orientações de distanciamento social, uma vez que a imunização no Brasil está a passos muito curtos, se destacando no contexto internacional da pandemia, como todos sabemos. Além de lamentável, é doloroso conviver há tantos meses nessa conjuntura de crise sanitária. Eu gostaria de agradecer também, nesse momento, os esforços daqueles que estiveram à frente da luta pela prioridade na vacinação contra a COVID dos profissionais de educação, que na data de ontem, 24 de maio, foi reiniciado, então, o calendário de vacinação do grupo prioritário dos profissionais de educação. Isso é mais um passo no combate à pandemia, também no âmbito desta instituição de ensino superior. Sobre o ESO na pandemia, nós podemos dizer que o ESO vem adotando medidas temporárias de prevenção e de disseminação do novo coronavírus através desses atos normativos e baseados também nos decretos estaduais. Iniciando em 10 de março, através da portaria número 5, a professora Maria Cristina instituiu a comissão científica de estudos para prevenção e controle de doenças infectocontagiosas da UESO, a CEPDIC-UESO, com o objetivo fundamental de informar, de divulgar e promover o conhecimento visando a prevenção e o controle de doenças infectocontagiosas na UESO, definindo, então, protocolos de ação, prevenção e controle. E assim, as atividades presenciais têm ocorrido quando necessárias, urgente, seguindo todas as orientações da CEPDIC. E essa comissão, ela emite mensalmente relatório epidemiológico que publicamos no site e fica acessível para toda a sociedade. Após a minha fala, eu vou passar, então, para o professor Dario, nosso vice-reitor, que ele vai tecer algumas considerações mais detalhadas sobre as nossas ações durante o ano de 2020. aqui, eu vou me concentrar um pouco mais nas nossas demandas. Professora Luanda, perdão, Cássia Gonçalves, por favor, feche o seu microfone, por gentileza, Cássia Gonçalves. Está tendo um retorno realmente aqui para mim. Obrigado, Cássia. Por favor, professora Luanda, continue. Obrigada. Bom, pode parecer repetitivo para alguns e principalmente para nós da comunidade universitária ou aqueles que nos apoiam há alguns anos, mas é importante a gente localizar a UESO como dito popularmente, localizar a UESO na fila do pão. São 16 anos de uma história, quase sempre em meio a lutas e a UESO é uma instituição estadual de ensino superior vinculada à SECTE e inicialmente ela foi criada dentro como centro universitário dentro da FAETEC. Em 2009, então, pela força da lei 5.380, a UESO torna-se uma fundação de direito público vinculada diretamente à SECTE. No entanto, essa lei de criação ela nos deixa até o presente algumas sérias barreiras a ultrapassar como bem apontado aqui no início dessa audiência. Por exemplo, a criação do quadro permanente de técnicos administrativos, a impossibilidade de progressão na carreira funcional de docentes, apenas 104 docentes e 25 técnicos de laboratório, ausência de previsão para pagamento de bolsas estudantis relacionadas a incentivo à pesquisa, extensão e monitorias que fazem parte da realidade viciada em qualquer universidade pública do Brasil. Outro fator também de grande relevância é a não implementação dos adicionais de dedicação exclusiva para esses professores pesquisadores que muito embora todos esses 104 novamente sejam doutores por força dessa mesma lei e muitos dos nossos técnicos são qualificados por mestrado e alguns doutorado. Esses aspectos então relacionados à carreira funcional eles contribuem fortemente para as dificuldades em relação aos processos de recredenciamento institucional até o momento como centro universitário e também dos nossos cursos junto aos órgãos de controle por exemplo conselho estadual de educação como já apontado aqui e ao tribunal de contas do estado realidades como essa ela reflete o tamanho abismo que nos separa do que já é praticado nos demais cargos equivalentes vividos aqui no âmbito do estado do Rio de Janeiro e isso nos oferece uma condição de asfixia é muito importante a gente então considerar que essas precariedades estruturais que temos vivenciado elas são pretéritas ao regime de recuperação fiscal instituído em setembro de 2017 e renovado agora no mês de janeiro de 2021 no entanto é o mesmo que permanece nos impedindo de progredir na carreira ter aprovação dos nossos planos de cargos e salários implementar a insalubridade a criação do quadro administrativo permanente dentre outras questões que aqui também já foram abordadas nesse ponto eu gostaria de fazer um recorte legal isso é muito importante para quem está nos ouvindo também a dignidade humana ela é um dos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988 no seu artigo primeiro a lei máxima vai assegurar que cada cidadão tenha seus direitos fundamentais respeitados pelo Estado e condições para que essa para que possa viver dignamente porém a vida da comunidade universitária da UESO ainda encontra sérios obstáculos então essa instituição de ensino superior ela necessita ser consolidada e para uma instituição de ensino superior ser consolidada ela precisa possuir seu campus próprio ela precisa ter o seu próprio CEP que é uma condição também exigida pelos órgãos de controle como eu coloquei anteriormente sobre aquisição do campus eu posso informar o seguinte o processo ele está na casa civil na secretaria da casa na na casa civil e já teve um parecer apontando apontando para não óbvio jurídico da assessoria jurídica da casa civil então essa é um é um conforto saber que o processo está tramitando ele precisa andar realmente porque já tem dois meses né que ele está em vias desse dessa avaliação técnica porque a avaliação jurídica já foi apontada né o ok do jurídico da casa civil e paralelamente a isso nós estamos aguardando um parecer do instituto estadual de engenharia e arquitetura desse infra para nos avaliar em relação ao custo das reformas desse desse campus da antiga Moacir Sireder Bastos a partir do valor do do custo da reforma mais o valor já apontado pela PGE também constante nesse processo que está na casa civil para o valor de mercado né dos dois imóveis é possível se ter o valor global e esta casa legislativa conforme apontado pelo pelo seu presidente arcar né com as questões dos dos custos né da obra então acontece que uma instituição de ensino superior é muito contente saber que o processo de aquisição do campus está avançando só que uma instituição de ensino superior ela não se limita apenas as suas paredes ela vai muito além disso ela vai as pessoas porque o propósito são as pessoas o propósito são os seus usuários que são nossos alunos é a sociedade fluminense e aqueles que fazem ela é cumprir o seu papel institucional então por isso que possuir um quadro permanente técnico administrativo é também mais um dos fatores necessários para consolidar uma universidade porque somente como com o funcionamento adequado e com a dinâmica necessária da máquina administrativa a gente consegue atender todas as legislações as normas pertinentes e o uso dos sistemas corporativos que só podem ser acessados pelos servidores e hoje nós temos um corpo muito limitado de técnicos administrativos né corpo que são somente vinculados àquele a cargos temporários né cargos comissionados então caminhando para minha conclusão porque já foram apresentadas né várias apontamentos aqui que são extremamente relevantes né para nós consolidarmos essa instituição de ensino superior da zona oeste a gente informa que os nossos abnegados esforços para o fortalecimento dos nossos recursos humanos a partir da implementação dos planos de carreira dos servidores para a aquisição do nosso campus próprio a criação desse quadro permanente de servidores técnicos administrativos sempre foram premissas das nossas do nosso plano de gestão no entanto todas essas conquistas que são questões fundamentais para uma instituição de ensino superior como o ESO que oferece ensino de graduação e pós-graduação realiza suas pesquisas científicas e tecnológicas interage estreitamente com a comunidade externa através da extensão universitária podem elas isso tudo não pode competir com o regime de recuperação fiscal pelo qual o estado do Rio de Janeiro está submetido nesse momento eu só gostaria de trazer uma questão não diferente das demais universidades o nosso papel da UESO é também promover o ensino a pesquisa e a inovação e a tecnologia então essa coisa da vocação da UESO da missão da UESO ela não difere enquanto uma instituição de ensino superior que é formada por diferentemente das demais não somos apenas professores doutores das demais universidades do estado é sim praticado outros cargos isso está previsto nesse nosso plano de cargos que ainda não foi aprovado bom então a gente pergunta eu pergunto como que como consolidar a universidade da zona oeste diante da lei complementar 178 de 2021 que é a lei do regime de recuperação fiscal quais seriam então as saídas para a gente reduzir esse abismo das condições vividas pelos servidores da UESO que se refletem na vida dos estudantes em relação aos demais servidores das universidades do estado do Rio de Janeiro como que a gente pode como se pode implementar as progressões funcionais como aprovar a dedicação exclusiva dos professores como reduzir as imensas desigualdades salariais dos técnicos da UESO e como criar o corpo o quadro permanente de técnicos administrativos a gente continua e continuaremos sempre defendendo a universidade pública gratuita de qualidade socialmente referenciada pela qualidade acadêmica de ensino de pesquisa e de extensão e ainda mais nesse caso específico pela sua característica singular de contribuir fortemente para promover a inclusão social numa região com grande desigualdade social agradeço aqui aos presidentes das comissões de ciência e tecnologia e educação da Alerj e uma excelente audiência e debate para todos nós obrigada e gostaria agora que o professor nosso vice-reitor tivesse um minutinho de fala obrigado professora Luanda professor Dário Nascimento vice-reitor da UESO por favor tenha a palavra um tempo talvez um pouco menor para que as outras representações se manifestem mas é muito importante ouvi-lo também obrigado bom dia a todos meus cumprimentos aos presidentes da comissão de ciência e tecnologia e de educação deputado Valdeck deputado Flávio Serafim assim como os representantes da comissão deputado público de bom tempo deputado Wellington José também presidente da sala também cumprimento aqui o subsecretário Edgar representando a SETS e todas as demais autoridades presentes assim como os representantes da UESO Cinto Pés e DCEU e demais convidados presentes por fim e importante quanto deixo também minhas saudações para toda a comunidade uesiana e da zona oeste que nos acompanha pelas mídias sociais através do canal da TVLX não vou me amungar e não vou ser repetitivo deputado até porque os senhores já abordaram muito bem todas as e todas as demandas que são necessárias para que a zona oeste tenha uma universidade consolidada né é necessário previsão é necessário a valorização funcional dada a imensa diferença o abismo de valoração entre a UESO e as mais universidades estaduais é necessário o campus que está andando é uma demanda que agradeço vou aqui novamente agradecer ao deputado Valdeque ao presidente da UESO deputado siciliano que tem nos ajudado bastante com essa pauta mas além da questão do campus faltam todos esses índices apontados pelos senhores aqui em todas as falas que foram antes da minha mas o que talvez não tenha ficado claro e é bom deixar registrado deputado é o que é consolidar uma universidade o que é ter uma universidade consolidada ou por que a zona oeste precisa de uma universidade consolidada precisa de uma universidade consolidada para qualificar cada vez mais ou seja ofertar mais vagas cada vez mais qualificadas hoje a UESO está engessada a UESO não consegue abrir mais vagas seja por uma questão de campo seja por uma questão de evasão docente que eu rapidamente vou abordar qualificar empreendedores cada vez mais e uma qualificação maior nós já fazemos isso mas podemos fazer cada vez mais interagir mais de cada forma mais produtiva com parcerias com setor produtivo e outros órgãos públicos nós temos nossas parcerias com as indústrias com setores de órgãos públicos estamos tentando firmar novas parcerias com órgãos públicos mas com a universidade consolidada isso pode ser feito com um percentual cada vez maior permitindo a transferência de tecnologia e inovação para os seus produtos e processos nota deputado tudo isso está envolvido na frente ensino pesquisa extensão que muito bem vocês apontaram e que os servidores hoje da UESO fazem de forma mercúria e grande esforço só que toda essa ação esbarra no limite no limite de pessoal hoje a UESO como muito bem abordou a Ritora Luanda nós somos 125 profissionais docentes e técnicos ocorrendo evasão deputado presidente Valdeck Serapim a UESO possivelmente é uma das poucas universidades públicas no qual existe evasão do seu quadro funcional e não porque o professor está indo fazer o concurso o professor adjunto ou o associado está saindo para fazer o concurso com uma vaga de titular que é normal em qualquer instituição está ocorrendo evasão porque a UESO não oferece as condições mínimas adequadas que qualquer universidade pública deveria oferecer e que todas as demais federais estaduais no país não está oferta então por conta disso a UESO tem evasão docente característica singular que só a UESO possui percebam deputados que eu estou falando de valorização entendo como muito bem mencionou o senhor deputado Valdeck e também o presidente Serapim que a questão da isonomia é diferente porque as universidades possuem características diferentes mas a discussão da isonomia perpassa por isso entendo as características diferentes mas o abismo em termos de valorização existente entre os funcionários da UESO e os funcionários das co-irmãs é algo que não é possível explicar e esse abismo passa exatamente pelos pontos que vocês apontaram falta de progressão existência de T.E. diferenças salariais diferenças de auxílio que o deputado Serafim bem apontou aqui esse abismo não pode e não precisa e não deveria existir problemas da lei 5.380 quando essa foi editada deveriam ser corrigidos que os senhores tentaram corrigir através da da emenda da lei do senhor bem mencionou mas que até hoje não se fez efeito apesar de ela constar em processo e ter encaminhado o processo no caso da progressão então excelentíssimos deputados presentes e de manotoridade a população da Zona Oeste os empreendedores da Zona Oeste as representações empresariais da Zona Oeste precisam de uma universidade consolidada e por isso a reitora Luanda fez os questionamentos aqueles questionamentos é como consolidar a universidade para que as demandas da população da Zona Oeste que formam 60 65% do quadro de dissente dos alunos da UESO das cidades vizinhas cidades vizinhas que formam os outros 25 a 30% dos dissentes da graduação e pós-graduação da UESO como atender é a demanda desse conjunto como o deputado Serafim falou uma das maiores regiões do nosso estado a maior população do nosso estado e um dos mais baixos IDHs um minuto professor por favor com relação a 2020 eu vou afirmar que eu posso depois retornar nas perguntas é informar que a UESO não parou de forma alguma a UESO continuou exercendo as suas atividades através do trabalho de remoto através das aulas remotas nós fizemos o período cerramos estamos cerrando o período 2021 2022 e vamos entrar já no período já no ano de 2021 então a UESO em momento algum não parou ela está exercendo as suas atividades através das aulas remotas e isso só foi possível porque a UESO trabalhou para adquirir equipamentos necessários e possibilidades remotas necessárias para os estudantes e para os funcionários exercerem essas atividades entre eles podemos citar acesso dos estudantes que optaram por fazer e utilizar os laboratórios de informática da universidade claro que quando eles vão é respeitado a questão do distanciamento social da limpeza do local e toda a questão de sanitários combate a exclusão digital através de oferta de auxílio emergencial destinada a todos os estudantes de graduação são beneficiários da Bolsa permanência dos alunos cotistas dos alunos sócio-carentes que receberam auxílio digital para poder ter acesso à internet aumento da capacidade do link da universidade para permitir as aulas remotas e assim como o trabalho remoto a UESO montou o link do fluxo de dados para que isso fosse viário aquisição de equipamentos chips para acesso à internet destinado ao grupo de estudantes de vulnerabilidade socioeconômica não só cotistas mas existem cotistas que são nitidamente socioeconômicos mas tem os alunos que tem eficiência socioeconômica oferta do curso de capacitação na plataforma GiaSuite e outras plataformas para que o professor fosse capaz de administrar as aulas então o professor ele simplesmente não foi jogado para ele obter a aula remota nós capacitamos os professores para que eles pudessem dar as aulas remotas em mais de uma plataforma concluído por favor sim com certeza e só para concluir citando aqui essas plataformas a plataforma Google a plataforma Microsoft e a RPN então todo esse conjunto foi realizado só que todo esse conjunto também requer em especial um trabalho remoto aumento de despesa pessoal no caso dos funcionários da UESO que estão trabalhando de forma remota houve aumento de gasto houve aumento de fluxo de dados houve aumento aquisição de equipamentos e pacotes computacionais para que o profissional pudesse trabalhar de forma remota e o profissional está fazendo isso com seu salário não está fazendo isso de outra forma lembrando aqui que o auxílio transporte por força do decreto foi cortado desses funcionários então seria interessante uma possibilidade e aí eu pergunto também a pergunta para os deputados se esse financeiro do auxílio de transporte que foi cortado dos funcionários poder ser revestido de alguma forma de volta aos funcionários que pudesse ajudar a acessar como uma ajuda a essa parte de TIC acesso de TIC desses funcionários para eles continuarem a realizar essa atividade remota que já estão investindo e gastando no seu próprio bolso obrigado professor conclua era só isso muito obrigado professor Dário Nascimento vice-reitor da UESO que acrescentou elementos importantíssimos à exposição da professora Luanda eu passo a palavra ao deputado Flávio Serafini para a sequência dos nossos expositores aqui na audiência obrigado Daniel obrigado Tario sua fala traz uma série de elementos importantes e uma última proposta que eu acho que inclusive a gente tem que tentar afunilar até o final aqui dessa audiência porque eu acho que tem muita razoabilidade e não configura nenhuma forma aumento de despesa você transformar um auxílio em outro auxílio acho que tem razoabilidade um auxílio temporário enquanto as atividades ficarem remotamente e os profissionais tem seus gastos aí acrescidos com despesas de internet luz equipamentos etc então coloco favorável vamos dialogar isso aí ouvir depois a opinião do professor Edgar a gente pensar se é possível um encaminhamento desse tipo e passo a palavra agora para o representante da A do ESO o professor Daniel Gonzaga bom dia professor bom dia saúde deputados Valdeck Carneiro presidente da comissão de ciência e tecnologia Flávio Serafine presidente da comissão de educação e demais deputados professor Edgar vice-secretário de ciência e tecnologia Robson Aguiar auditor de contores externos do TCE a reitoria da UESO no papel da professora Luanda de Moraes e Dario de Pumiceno e demais representantes e demais participantes professores e alunos que estão assistindo gostaria de agradecer ao convite da comissão de ciência e tecnologia e a comissão de educação 2020 foi um ano de superação para o mundo e para o ESO não poderia ser diferente conseguimos realizar o ensino remoto emergencial oferecendo educação e justiça social para o Zona Oeste no entanto 2020 não foi apenas de vitórias os descontos salariais e a paralisação de contagem dos trientes mostram que a educação continua a não ser prioridade para o governo do Estado do Rio de Janeiro o projeto de lei de autoria dos deputados Valdeque Carlinho e Flávio Serafim que instituiu o auxílio ao ensino remoto emergencial foi aprovado pelos deputados desta casa entretanto não foi sancionado pelo governador e já estamos há mais de um ano sofrendo de desconto salarial outro ato de relevante importância em 2020 foi a judicialização de processos para a obtenção de direitos básicos e primordiais para o funcionamento da UESO até hoje não possuímos progressão planos de carros e carreiras planos de carros e salários insalubridade periculosidade e dedicação exclusiva aliados a falta de recomposição salarial há sete anos esses fatores comprometem nossa atuação como docentes impedindo-nos de realizar a vocação para o ensino pesquisa e extensão isso ocorre porque movidos pela necessidade de ter outras formas de renda para os sustentos de nossas famílias não conseguimos exercer a profissão insuverentude o resultado disso é o enfraquecimento da prestígio e instação assim como a falta de professores com a orientação de PCC colocando em números para que se perceba a desvalorização do docente da UESO uma pessoa que fez concurso para o ERG em 2012 tem remuneração de R$ 13.588 e R$ 15 com descontos esse salário chega a R$ 10.184 e R$ 89 o docente da UESO que fez concurso em 2011 tem como remuneração R$ 6.871 e R$ 21 com desconto de salário de R$ 5.975 e R$ 72 o que corresponde a quase metade dos salários da UESO e da UESO tal discrepância deixa evidente que o governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Ciência e Tecnologia desconhecem a palavra isonomia voltando para a situação dos processos judiciais pode ressaltar que esses processos tiveram resposta negativa do Ministério Público assim fica claro que a educação pública não é prioridade para o sistema judiciário também dessa forma a sensação é de que no balanço de 2020 o saldo da UESO foi negativo e mesmo com a pouca experiência que tenho de UESO é possível perceber que não será em 2021 que conseguiremos a tão esperada dignidade essa falta de perspectiva tem coordenado significativamente a invasão de professores que buscam oportunidades melhores de trabalho e remuneração como não ocorre a reposição do quadro de professores resultado é a perda de qualidade do ensino com falta de disciplinas e sobrecarga para os docentes que permanecem na instituição somos os professores que mais trabalham e que recebem salários mais baixos no entanto mesmo com todas as dificuldades nós docentes da UESO não nos entregaremos e 2021 será um ano de luta como sempre foi para a comunidade uesiana não vai ter luto vai ter luta muito obrigado pela oportunidade de participar da audiência boa tarde a todos bom dia a todos obrigado professor Daniel Gonzaga chamo agora para fazer uso da palavra o representante do Cinto Perdi Sérgio Dutra bem vindo Sérgio bom dia deputado Flávio parece que o Cinto Perdi vai salvo engano se eu entendi bem aqui no chat vai dividir o tempo uma parte o Sérgio Dutra e uma parte a Cássia Gonçalves foi o que eu entendi exatamente fiquem à vontade para fazer essa divisão eu aviso quando tiver a gente está trabalhando com a referência de quatro minutos eu aviso quando tiver dois minutos tá ok deputado bom primeiramente eu vou ser bastante rápido que é para otimizar o uso da fala dois minutos queria agradecer a presença saudar aqui a todos os presentes nessa audiência pública e fazer os votos de que essa audiência pública resulte em questões concretas que possam amenizar a situação digamos de calamidade que os servidores da UESO estão passando quando se fala em perspectiva para a UESO eu não consigo enxergar muita coisa eu falei isso na audiência passada um ano atrás que foi feita lá no auditório do Palácio Tiradentes que era difícil ter alguma perspectiva para o cenário da UESO a banalização da precariedade estrutural e funcional da UESO das condições trabalhistas de seus funcionários é algo gritante não tem PCV não tem sede não tem adicional de insalubridade e periculosidade não tem direito a progressão na carreira salários vergonhosos um nível superior da UESO ganha 2.550 reais de salário base bruto um nível médio da UESO ganha 1.800 reais de salário base bruto e diante desse cenário catastrófico aqui os servidores são expostos eu queria aqui ressaltar a fala da reitora que não perdeu a sua veia sindical quando invocou o caráter humano a fala humana de que uma universidade não é feita só de paredes durante os meus quase 20 anos como servidor de uma universidade pública eu vejo muito esse discurso enaltecendo as estruturas materiais as estruturas funcionais os laboratórios e muitas vezes eu já senti na pele também isso a depreciação do material humano que é utilizado para o sucesso dessas instituições que formam pessoas é um contrassenso isso na academia a fala da magnífica reitora ressaltando o caráter humano da sobrevivência desses servidores ela eu diria que é uma fala confrontante com a posição dos governos dos governos dos secretários ao longo de todo esse tempo que é uma fala de tecnicidade de uma formalidade numeral econômica se resume as pessoas simplesmente a números e a fatores a percentuais entende mas na hora de criar a universidade o poder público seja lá por qual objetivo no momento criou a UESO tem a sua lei de criação e hoje a própria lei de criação da UESO é ignorada quando se quer negar qualquer direito trabalhista aos servidores pela ausência de um PCV por caminhos jurídicos sempre utilizados pelo governo seja o regime de recuperação seja qual for quando se criou a instituição o Estado tem por obrigação de ter a sua previsão orçamentária para mesmo ou será que cria a instituição faz ela existir convoca um concurso público que chama os servidores o cidadão para ser candidato a um concurso público para ser aprovado e depois simplesmente se desfaz da sua obrigação de prever de prever orçamento para manter a instituição nós tivemos uma oportunidade por iniciativa do Centro Peste tivemos uma reunião com a SECT fomos até recebidos pelo subsecretário doutor Edgar Leite professor Edgar Leite nos recebeu muito bem e infelizmente ele estava no papel dele mas o que foi apresentado do ponto de vista do governo através da pessoa do professor Edgar foi o que eu comentei aqui tecnicidades o tempo todo colocaram o regime de recuperação fiscal e as compensações como questões que se sobrepõem né a existência de pessoas três minutos no exercício desse cargo ok tá e é uma situação muito ruim que a gente que a gente está vivendo tá eu também queria aproveitar esse finalzinho da minha fala para fazer uma consideração eu ouvi várias pessoas falando sobre a questão da isonomia e também relevando a questão da especificidade de cada instituição eu como dirigente como representante da categoria das três universidades eu não concordo com as falas aqui apresentadas dizer que cada universidade tem suas especificidades seus focos de atuação e por isso às vezes pode não ser tão fácil praticar uma isonomia um plano de carreira único eu discordo veementemente disso eu tenho eu posso mostrar a vocês documentos oficiais tá instituídos por duas dessas instituições em permuta de dupla troca que prova a equivalência total de cargos entre as universidades nós não podemos confundir a personalidade do cargo do trabalhador com a personalidade institucional de cada universidade a UEMF pode ter o seu foco voltado para a área para a área é isso que eu não entendo que diferença é essa todas elas são focadas em formar pessoas em formar alunos na graduação pós-graduação e suas pesquisas a UERJ tem excelência em pesquisa a UEMF tem excelência em pesquisa a UESO também tem o que as torna diferentes talvez seja a área de formação mais para o mercado de trabalho da UESO mais para a formação acadêmica curricular acadêmica docente da UEMF e a UERJ pelos seus mais de 50 anos quatro minutos ok abrange para todo lado ok eu vou encerrar por aqui obrigado e passar a fala para a Cássia desculpe Cássia mas eu tinha necessidade de fazer essa fala bom dia bom dia a todos muito obrigada pelo espaço para a gente estar aqui falando um pouquinho e pedindo pela UESO as palavras de Sérgio já me contempla em parte mas eu gostaria de fazer aqui um apelo para os deputados os parlamentares que estão aqui presentes e fazer repetir uma fala que eu fiz para o secretário de saúde alguém precisa fazer alguma coisa pela UESO mas é fazer concretamente nós tivemos agora o cinto perde judicializou o estado na questão da progressão e a resposta tanto administrativa para a reitoria professora Luana Luanda e Dario que nos recebem nos receberam aí dez dias atrás numa reunião uma semana atrás e infelizmente administrativamente deu um end um end um fim num processo desde 2017 entendeu alegando a recuperação fiscal então se a procuradoria do estado na resposta a ação do cinto perde é é coloca 20 laudas negando 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 uma progressão de custo baixo era só uma era só um direito do servidor que desde 2014 deveria ter progredido mas como a parte do conselho só avançou em 2017 caiu na recuperação fiscal agora nós temos uma justiça dentro do governo do estado que não olha por real a real necessidade do servidor é 1.800 reais que ganha o professor ganha 6.000 o técnico que também tem nível superior tem pós-graduação tem mestrado tem doutorado ganha 1.800 reais sabia que o que o auxílio é é refeição da UESO é diferente da UERJ da UENF é 330 reais o da UERJ da UENF é 400 reais 400 reais não é nada mas 330 é pior por que que uma universidade ganha 70 reais a menos para comer o funcionário que ganha quase um salário mínimo daqui a pouco isso em comparado também com a UENF que também tem lá o seu primeiro daqui a pouco ganhando um salário mínimo daqui a pouco vai ganhar menos que um salário mínimo como é como é que o governo quer olhar e quer falar e se você pega uma 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 um APGE do estado negando e agora nosso nossa nossa justiça aí nossa ação ela está negada a gente vai até a última instância entendeu agora infelizmente eu não vejo um caminho deputados a não ser os senhores sabe por quê porque os senhores são as nossas pernas e os nossos braços dentro do estado nós não temos governo para pegar a UESO no qual eu falei no início do meu mandato que eu ia fazer todo o apelo pelo pela UESO eu sou da UERJ eu quero a equiparação de todas as três universidades o Sérgio falou muito bem eu não entendo isso especificidade especificação eu não entendo isso eu então eu quero que eu gostaria de fazer um apelo um pedido aos senhores que os senhores busquem busquem já que não pode progredir por que que a UERJ progride e a UESO não progride ah porque a UERJ entrou na justiça com direito de progredir e por que que a justiça não atua diretamente com as outras por que que a UENF não progride se desse pelo menos o que tá ali especificado na lei mas nem isso então que os senhores por favor arranjem um jeito de fazer uma compensação pra UESO porque daqui a pouco a UESO vai sucumbir de professores e de técnicos porque ninguém vai ficar lá ganhando menos que um salário mínimo por favor deputados eu peço os senhores em cada semana façam projeto chamem a gente vamos lá lutar agora não dá pra ficar mais na palavra com a UESO é esse o camô muito obrigado obrigado Cássia obrigado Sérgio acho que os dois fizeram referência a uma fala minha eu queria só fazer um esclarecimento do que eu quis dizer o que eu disse é que na verdade quando a UENF é criada ela é criada ela é criada com uma carreira diferente da dos docentes da UERJ com algumas melhorias com relação às da UERJ e com algumas situações piores então no caso embora não houvesse uma situação exatamente igual nas carreiras havia um tipo de isonomia porque eram duas carreiras que de alguma forma traziam benefícios compatíveis o que é diferente do caso da UESO como eu disse na minha fala que não tem nenhum benefício com relação a carreira das outras universidades só tem prejuízo então você equiparar a carreira da UERJ com a da UENF especialmente o que diz respeito aos docentes tem uma complexidade maior porque ou você vai ter que aumentar dos dois lados as carreiras aumentando e impactando as despesas ou você vai ter que cortar alguma vantagem de alguma das duas carreiras o que obviamente criaria problemas poderia gerar prejuízos no caso da UESO não o que eu disse foi isso a UESO não tem nenhum tipo de especificidade com relação às outras que ela tem um prejuízo completo todas as carreiras da UESO são piores do que as demais porque a UESO simplesmente não tem um plano de cargos carreira de salário então é só para deixar bem claro o que eu disse no caso da UENF e da UERJ você tem especificidades que não são tão simples de equacionar no caso da UESO é que você tem um prejuízo completo você tem que equacionar equiparando a carreira da UESO a das demais universidades então foi isso que eu trouxe aqui para o debate não sei se não ficou claro minha fala inicial foi um pouquinho entrecortada mas a batalha que a gente tem feito aqui na comissão de educação e também agora na comissão de ciência e tecnologia com a presença do deputado Valdeck é lutar pela isonomia entre as três universidades esse foi o sentido inclusive de toda a minha fala inicial obrigado deputado Flávio Serafine deputado Valdeck posso ter a palavra ou agora a palavra vai voltar para o senhor o senhor vai ter que se retirar ou não é porque falta o Yuri Borges representante dos estudantes isso mesmo eu aguardo eu aguardo então tá obrigado subsecretário então vou passar a palavra o Sérgio que é que é que é referência a sua fala se quer fazer algum comentário mas eu me gostaria gostaria sim para ser bem breve eu compreendi obrigado deputado Serafine obrigado novamente pela oportunidade não foi uma crítica ao senhor deputado não foi uma crítica a sua fala eu compreendi perfeitamente o objetivo da sua fala o que foi realmente provocar o tema provocar o debate porque durante esses anos que eu venho como dirigente sindical diversas foram as investidas para tentar diminuir essas diferenças e nós já tivemos inclusive numa audiência pública da Alerj o deputado Contes Bittencourt presidindo nessa audiência o senhor estava presente também se não me recordo a direita dele como membro da comissão de educação e foi levantado inclusive a questão da unificação dos planos como pauta dentro dessa audiência pública e existem alguns segmentos dentro das universidades que se opõem que ficam plantando essa inviabilidade técnica eu sei que existem questões que são complexas para serem mixadas para serem convergidas mas já sentei outros servidores já sentaram já fizemos uma análise dos PCVs da questão específica de cada uma existe condição de se convergir e de se adaptar muito obrigado foi pontual a você está ótimo a gente está colocando aqui que nessa audiência sobre a UESO a UESO fica em prejuízo com relação a qualquer uma das outras universidades então a nossa compreensão é que aqui o nosso foco tem que ser trabalhar para que a UESO tenha uma carreira e não leve essa evasão dos quadros como vocês mesmos destacaram então passo a palavra agora para o representante do Diretório Central dos Estudantes e Uri Borges bom dia primeiramente gostaria de agradecer o convite da Comissão de Ciência e Tecnologia na figura do deputado Bodeck Carneiro também a Comissão de Educação aqui da Elerge na figura do deputado Flávio Serafini saudar também o subsecretário Edgar Leite e a nossa magnífica reitora Luanda Moraes bom eu vou saber em breve vou colocar aqui um pouco a visão dos alunos perante esse momento que a nossa universidade está passando com a pandemia a questão do ensino remoto infelizmente não tinha outro meio no seu ensino remoto nessa situação que a gente está passando o DCE no início sempre foi muito crítico a esse ensino remoto por entender o perfil dos alunos da UESA pela UESA ser uma universidade que fica na Zona OES que como já foi dito aqui nessa audiência que é uma região muito carente aqui da cidade do Rio de Janeiro e ter a maioria de seus alunos cotistas a maioria de seus alunos que são muito carentes muito carentes socioeconomicamente então o DCE entendia que não fazia sentido iniciar o ensino remoto se esses alunos não tivessem acesso a esse ensino logo a gente fez uma pressão muito grande na direção para que fosse tido um auxílio específico para esses alunos e prontamente foi acatado pela direção pela direção da UESA com o auxílio digital com o auxílio de internet que ajudou muito sim os alunos a conseguir ter acesso a esse ensino remoto porém a bolsa auxílio que alguns bolsistas não cotistas recebiam foi cortada também esse auxílio de internet agora no final do período também foi cortado e então é mais uma preocupação que eu precisava colocar aqui que muitos alunos vieram reclamar com o DCE e cobrar que no próximo período esses auxílios voltem por causa de fato do perfil da UESA o perfil dos alunos da UESA não faz o menor sentido ter um ensino remoto se os alunos não podem ter acesso a esse ensino remoto então já deixo aqui o meu pedido a minha pressão a pressão do DCE para que esses auxílios voltem o mais rápido possível no próximo período que não se inicie o período sem esse auxílio digital para os alunos mesmo distante da universidade nesses momentos de pandemia os alunos conseguem perceber que existe um problema estrutural na UESA os alunos conseguem perceber e já não é de hoje isso o problema com os servidores de essa defasagem os alunos sabem que tem muitos servidores que acumulam muitas funções que também a questão da dedicação exclusiva dos professores é algo extremamente prejudicial para os alunos de fato acaba estourando na borda acaba estourando no fim que é os alunos e infelizmente a gente já vem debatendo isso há muito tempo e mais uma vez a gente vem aqui pontuar que é importante aumentar os servidores da UESA para que a UESA de fato possa abraçar os seus alunos plenamente a gente entende que isso acaba fugindo um pouco da alçada da direção da UESA então é algo que a gente não consegue cobrar diretamente mas essa audiência aqui acredito que possa viabilizar e dar voz também aos alunos que escutem que os alunos também estão pedindo estão fazendo uma pressão para que essa que os servidores da UESA sejam mais reconhecidos tanto com planos de cargos e salários quanto também professores com a dedicação exclusiva e chegando no ponto da questão do campus que foi algo que a gente bateu muito na tecla antes de entrar na pandemia inclusive o DCE junto com a do UESA encabeçou a campanha quando surgiu rumores que a UESA poderia ser tirada de Campo Grande e a gente frisou a importância de ter nossa universidade aqui em Campo Grande perto dos alunos e de fácil acesso aos alunos a UESA precisa de um campus a gente fala isso já não é de hoje há muito tempo os alunos não se sentem pertencentes à universidade o aluno passa no SISU passa no ENEM chega na universidade e simplesmente sente como se ainda estivesse no ensino médio porque ele não consegue ter o contato que deveria ser àquela questão presencial mesmo de sentir que faz parte de algo se sentir pertencente então é de extrema importância todos os alunos sabem das dificuldades que a UESA passa a questão de faltar sala a questão de faltar estrutura mesmo de uma universidade dita como isso e não de estar num simples puxadinho de um colégio estadual dentro de Campo Grande um outro ponto que como sendo aluno e que os alunos também reivindicam bastante e já não é de hoje que a gente reivindica é a questão do bilhete universitário a UESA não tem bandejão por exemplo a UESA também não tem auxílio moradia para os alunos muito menos o alojamento e o que a UESA tinha tem é uma bolsa auxílio que é dada aos alunos e essa bolsa praticamente só é utilizada para pagar passagem por quê? esse bilhete universitário que inclusive atualmente está cortado só funcionava na cidade do Rio de Janeiro e não no Rio de Janeiro inteiro e ao UESA por ter esse âmbito de aglutinar bastante alunos de diversas regiões do Rio de Janeiro tem muitos alunos de São Gonçalo de Niterói de fora da cidade do Rio e que acabam tendo que pagar rios e rios de dinheiro de passagem para chegar à sua instituição e até mesmo os alunos que residem dentro da cidade do Rio tem que pagar uma passagem alta inclusive essa bolsa auxílio que é dada praticamente é só para pagar esse tipo de passagem porque para chegar na UESA é praticamente impossível chegar de ônibus o meio mais simples e mais fácil de chegar à nossa instituição é por meio do trem e o bilhete universitário ele não é intermodal então ter um bilhete intermodal e que seja aceito em todo o âmbito do Rio de Janeiro do estado do Rio é extremamente importante principalmente para os alunos da UESA que não tem auxílio que não tem um bandejão na sua universidade então tem que pagar uma alimentação quando chega lá na faculdade e também tem que quando os alunos vêm de outros locais tem que pagar uma moradia porque não tem acesso ao alojamento já para encaminhar para o final a minha fala frisar que a UESA já produz muito ou muito pouco porém essa retomada do estado que a gente sabe está passando por dificuldades não só o estado como o Brasil inteiro mas essa retomada econômica perpassa pelo investimento nas universidades estaduais perpassa pelo investimento no ensino público então a UESA precisa de uma atenção maior para que ela possa continuar produzindo ciência e tecnologia aqui na zona oeste de qualidade pública e gratuita é isso muito obrigado pelo espaço obrigado Yuri Borges representante do DCA UESA subsecretário antes de voltar a palavra ao senhor eu preciso só dar a palavra rapidamente que tem a defensoria o tribunal de contas e a campanha nacional pelo direito da educação estão presentes então pergunto a defensora Maria Carmen de Sá cuja presença muito nos honra aqui hoje se deseja fazer uso da palavra por favor nossa senhoria tem quatro minutos bom dia ainda a todos e todas eu vou ser muito breve eu estou aqui acompanhando e entendendo um pouco melhor as questões da UESA a defensoria acompanha diversas demandas educacionais das mais variadas instituições públicas de ensino como a FITEC como o CAP o ERG enfim tanto vinculadas a Secretaria de Ciência e Tecnologia quanto a Secretaria de Educação é mais raro nós termos demandas relativas às universidades mas às vezes acontece de chegar a demandas ao nosso núcleo de fazenda pública então eu queria me colocar aqui à disposição dos problemas que assolam a educação como um todo no nosso estado a defensoria é bastante presente nesse tema colocar a instituição à disposição e dizer que realmente assim acho que nós estamos num momento não só de estado como de país em que realmente o serviço público não está como o mais valorizado como a coisa mais valorizada que poderia estar como em alguns outros momentos eu acho que a gente já passou talvez por um um discurso de valorização eu como servidora pública me solidarizo com as falas porque sei que hoje em dia nós viramos o vilão do déficit público nós viramos o vilão da situação da crise econômica porque passa o nosso estado porque passa o Brasil então e acho que a pandemia vem mostrando que sem serviço público não é possível a população sobreviver e muito menos sem centros de excelência de pesquisa como são os institutos as universidades e os centros de ensino superior se hoje nós estamos conseguindo minimamente nos vacinar é por força e obra de institutos e universidades públicas então é um momento delicado pelo qual a gente passa eu coloco a instituição à disposição acho que o regime de recuperação fiscal impõe um desafio maior ainda no nosso estado um desafio de valorização do serviço público durante o regime é uma discussão a qual o estado não vai poder se furtar por mais que o regime imponha uma série de proibições é preciso negociar alguma valorização para preservação do serviço público nesses próximos dez anos que a gente está em época de renovação de um regime sem condição de ficar esse tempo todo com a dureza que a gente viu nos últimos quatro anos porque é bom lembrar que o Rio vai ter no total 14 anos de regime de recuperação fiscal iniciar um regime agora a gente já vem no regime de recuperação fiscal então acho muito importante que os vários grupos as várias comunidades e que a gente está diante de uma comunidade acadêmica científica da maior importância para a nossa cidade para o nosso estado se unam nesse momento de renovação do regime para colocar essas questões de valorização do serviço de reposição das vagas de realização de concursos a gente não tem como parar um estado nos próximos dez anos eu acho que essa é a fala que eu queria deixar e colocar a defensoria à disposição para qualquer problema que a comunidade da UESO tenha acho que os deputados aqui tanto o deputado Valdeck quanto o deputado Flávio eu cumprimento aos outros que estão nos assistindo mas é com quem a gente mais tem contato nessa questão da educação eles não conhecem a instituição e a gente sempre vai se colocar à disposição de quem precisa muito obrigada eu vou ter realmente que sair porque eu tenho uma reunião na sequência mas qualquer coisa enfim é só procurar e a gente faz o atendimento tanto presencial quanto remoto nesses tempos e a gente pode estar lá com as quaisquer dúvidas que os senhores têm obrigado bom dia bom dia obrigado defensora Maria Carmen agradeço demais a presença da defensoria nas nossas audiências em nome das nossas duas comissões e o defensor-geral doutor Rodrigo Pacheco agradecendo pela presteza de sempre enviar a representação qualificada para as nossas audiências obrigado a representação do Tribunal de Contas do Estado que também muito nos honra aqui na audiência eu pergunto ao doutor Robson Aguiar ou André Cirne se desejam fazer uso da palavra bom dia deputado Valdeck bom dia deputado Flávio Cerafini deputado Elton José subsecretário de Ciência e Tecnologia aos reitores reitora Luanda ao sub-reitor Dario representantes dos professores representantes dos alunos defensora e todos os demais vou falar bem rapidamente tivemos duas semanas presentes na audiência pública da UENF deputado e nós lá no Tribunal de Contas assim como a defensoria a gente também está atento assim a essas questões educacionais então é muito importante que a gente participe que a gente se intere dessas questões desses problemas da UESO acho que os principais problemas se eu puder destacar são a questão talvez de uma ausência de sede essa questão da ausência do plano de carros e salários o que mais se chama que mais grita fora as outras questões todas enfim mas lá cuidamos do nós fiscalizamos o Estado e os municípios 91 municípios então a gente assim tem braços um pouco curtos mas a gente se esforça no sentido de fazer o melhor que está ao nosso alcance mas atualmente estamos fazendo uma auditoria sobre evasão e abandono escolar no ensino fundamental uma auditoria nos municípios e a gente acha que a questão as questões educacionais do Estado passam por uma tentativa de formar uma frente ampla sabe eu acho que é importante que a gente esteja ao lado da comissão de educação a comissão de ciência e tecnologia eu acho que a gente tem que se juntar também ao Ministério Público a UNC e a Undime aos representantes professores porque as questões educacionais do Estado são muito sérias e muito graves termino minha fala deixando à disposição o nosso e-mail lá do tribunal que é o educacau arroba tce.rj.gov.br estamos à disposição para questões ligadas ao ESO e parabenizo a reitora Luanda ao sub-reitor Dario eu vi que eles foram empossados agora no final de março e desejo uma jornada de sorte e conquistas para o ESO e vou passar a palavra para o André o meu colega que também vai fazer uma breve fala obrigado um abraço obrigado Robson Aguiar sua presença mais uma vez André Cerni por favor está sem som André não talvez seja o fone de ouvido talvez tem que seja o fone ainda não conseguimos ouvi-lo o microfone dele aparentemente está aberto mas tem um problema com a conexão dele lá de áudio bom eu vou passar a palavra para a campanha nacional pelo direito à educação se o André recuperar o som ele faz uma manifestação ainda na audiência está bem Robson mas de qualquer maneira eu quero a priori agradecer também a representação do TCE que é muito importante para nós nas nossas audiências e pedir que cumprimente o nosso nome no nome das comissões o presidente Rodrigo Nascimento do Instituto de Contas do Estado também sempre muito disponível para enviar as representações para as nossas audiências eu passo a palavra obrigado eu passo a palavra para a professora Maria Tere vocês estão me ouvindo agora conseguem ouvir? sim André Cerni por favor do TCE por gentileza agora sim bom dia a todos cumprimento a todos aí na pessoa do deputado Valdeque Carneiro a quem eu já conheço já de longa data um tempão que a gente não nos vê mas eu conheço de longa data lá de Niterói eu trabalho na na quarta CAC é na quarta coordenadoria de auditoria de contas a quem a gente faz análise das contas de gestão e de governo do estado do Rio de Janeiro é a primeira vez que eu estou participando aí dessa reunião é óbvio que a gente fica aí sensível aos pleitos aí da UENSO né e como lá na coordenadoria da quarta CAC também a gente a gente analisa também a questão fiscal do estado né seria um ponto importante a se estabelecer como se pretende mexer aí no no plano de cargos e salários nós estamos abertos lá a qualquer pleita estudar qualquer pleito aí da UENSO né no caso se for o caso de se verificar uma possibilidade de alteração no plano de cargos e salários tendo em vista que a posição hoje do estado do Rio de Janeiro como participante aí do regime de recuperação fiscal onde tem algumas implicações para alteração de planos de cargos e salários né então eu deixo eu vou escrever aqui também o meu e-mail aqui o da quarta CAC para qualquer leito ou qualquer pedido de estudos que a gente possa ser feito que a gente possa auxiliar para tentar auxiliar ao ESO né e aí na na condução dos seus pleitos tá ok muito obrigado obrigado André Cirne Robson Aguiar mais uma vez agradeço a sempre importante e qualificada representação do Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro cumprimentando o presidente Rodrigo Nascimento em nome de ambas as comissões eu passo a palavra à professora Maria Tereza Avance para fazer a manifestação em nome da campanha nacional pelo direito à educação professora Maria Tereza Avance está na sala conosco ainda professora Maria Tereza Avance para fazer a manifestação em nome da campanha nacional pelo direito à educação pode dar professora sim é que eu estou tentando ah peraí consegui é terrível a gente clica e não entra aqui enfim hoje é que nós estamos também hoje num tuitaço né vocês sabem que está no Congresso Nacional a campanha pela adoção do homeschooling da escola da educação domiciliar então nós estamos num processo difícil né porque no Congresso Nacional muitas pautas conservadoras tem avançado começando pela diminuição dos orçamentos para as universidades e isso interfere na nossa discussão aqui da audiência pública ah então nós estamos numa luta no Congresso junto aos parlamentares estamos no meio de um tuitaço inclusive ah para a questão do da educação contra a educação domiciliar mas queria deixar aqui também eh o nosso compromisso enquanto campanha e também como assessora do do deputado Helio Marco ele que estava numa outra agenda agora porque ele também é presidente da comissão de cultura ah com a questão eu acho que a gente por tudo que nós conversamos aqui hoje ah a questão do prédio não só dos salários e da defasagem da diferença né de tratamento das universidades é um absurdo que isso ainda esteja acontecendo como também como os orçamentos né com os duodécimos e tudo que a gente já discutiu aqui hoje que é importante fundamental para o Rio de Janeiro sair dessa desse dessa paralisia né no desenvolvimento e sabemos como a universidade é fundamental para que a gente possa avançar no Estado então nossa solidariedade nosso empenho em fazer com que a universidade pública tenha garantido a sua a verba necessária para esse esse avanço necessário para o Estado ok obrigada deputado obrigado professora Maria Teresa Avance por sua participação já faz tempo que a campanha nacional pelo direito à educação participa das nossas audiências aqui na LERJ é sempre muito importante ter esse coletivo essa instituição presente entre nós eu quero passar então a palavra ao subsecretário Edgar Leite lembrando o subsecretário muito rapidamente só repisando aqui alguns pontos por exemplo a questão do andamento do processo de desapropriação a questão relacionada a luta por um plano de carros na UESO mas enquanto isso o efetivo cumprimento da lei 8.177 de 2018 que já está em vigor e disciplina nos termos de resolução do conselho universitário a questão da progressão dos professores e as questões relacionadas aos auxílios mencionados aqui pelo Flávio por vários expositores não só a questão da isonomia do valor do auxílio alimentação com as outras universidades como também esse tema muito interessante trazido pelo vice-reitor professor Dario Nascimento sobre a conversão Nepobuceno perdão Dario Nepobuceno eu faço aqui a retificação ao professor Dario Nepobuceno vice-reitor da UESO sobre a possibilidade de conversão do auxílio suspenso em outro auxílio sem aumento de despesa então esse é um desenho interessante que a nossa audiência propõe aqui e eu queria subsecretário dizer o seguinte seria muito simbólico se no ano que vem em 2022 que embora o decreto de criação da UESO como vossa senhoria sabe seja de 2005 mas na verdade esse decreto faz de menção a lei 3.808 de 2002 porque é a lei que abriu a possibilidade da FAETEC atuar como centro universitário e originalmente a UESO é criada em 2005 por esse decreto vinculado à FAETEC onde que eu quero chegar né seria um simbolismo interessante se em 2022 né ou seja 20 anos após os primórdios a gente pudesse ter as condições garantidas para que a UESO fosse credenciada junto ao Conselho Estadual de Educação como universidade de fato e de direito de fato já é e de direito para ter o credenciamento confirmado e para isso é muito importante não só a sede como também uma exigência sempre pendente no Conselho Estadual de Educação a questão relacionada ao plano de cargos lembrando inclusive subsecretário que o regime de operação fiscal Flávio tem uma série de excepcionalidades né que devem ser estudadas por nós aliás na próxima quinta-feira às 18 horas nós estamos promovendo uma rodada com os movimentos sociais das universidades com o FOSPERG e com a presença do deputado Luiz Paulo para fazer uma exposição detalhada sobre as mudanças do regime de recuperação fiscal quer dizer a versão a versão do regime anterior com essa versão que entrou em vigor que é um regime de 10 anos e como que essas mudanças afetam o serviço público estadual então Flávio seria importante se você pudesse participar também quinta-feira às 18 horas porque essa agenda tem a ver com aquelas rodadas que a gente tem feito com os movimentos sociais das universidades e eles pediram e eu achei importante o Luiz Paulo que conhece bem o tema que preside a comissão de tributação para fazer uma exposição bem didática sobre as mudanças de um regime para outro nas regras e o subsecretário o senhor está convidado também se quiser estar conosco será um prazer e uma honra porque aí a gente vai ter uma exposição detalhada sobre as mudanças no regime e como que essas mudanças podem alcançar os servidores estaduais inclusive nas possibilidades e excepcionalidades que o próprio regime tem então bom subsecretário tem a palavra mais uma vez por favor Obrigado deputado Valdeck sobre a questão do prédio nós estamos aqui consultando o histórico do processo no SEI esse processo ele está parado realmente na Casa Civil desde março ele chegou no dia 5 de março e está lá conversando com a Luanda ele realmente eu acho eu não sei se já foi providenciado uma avaliação de quanto custaria a restauração do campus eu acho que isso é o que está faltando como a própria reitora já explicou na fala dela então isso aí também vai depender de questões políticas outras que estão fora do meu conhecimento no momento então essa é a situação atual e de fato o Yuri colocou aqui o representante dos estudantes que não dá para ter quer dizer existem exigências com relação a isso inclusive para a UESO se transformar em universidade legalmente mas é uma questão até não é só legal mas é também simbólica e uma questão de espaço você tem que ter o campus isso é uma questão fundamental para essa proposta do deputado Valdeck de que em 2022 nós tenhamos a UESO como universidade é um esforço grande que todos teremos que fazer nessa direção eu acho que eu coloquei aqui em determinado momento a questão da isonomia e eu acho que eu fui no mesmo caminho do Sérgio as universidades elas podem ter diferenças de 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 vocação mas isso não significa que existam diferenças humanas ou de justiça no que diz respeito ao que deve presidir a lógica do trabalho acadêmico universitário então me parece que um projeto futuro de isonomia das universidades é perfeitamente razoável de ser pensado e deve ser pensado se uma opinião pessoal que eu estou exteriorizando aqui porque eu não vejo porque não seria possível isso isso faz parte inclusive da própria justiça ao trabalho acadêmico Sérgio colocou aqui muito bem que o trabalho acadêmico se você trabalha com questões rurais ou energia nuclear ou educação o trabalho de pesquisa o trabalho de aula e tudo aquilo que está envolvido no trabalho do magistério superior ele deve ser objeto da mesma quantificação porque implica no reconhecimento a uma qualidade intrínseca do trabalho universitário que é a mesma então agora eu não tenho dimensão da grandiosidade do que deveria ser uma comissão que preparasse algum dia em algum momento um projeto de isonômica das universidades mesmo porque para isso acontecer seria necessário que primeiro a UESO tivesse o seu plano de cargos ou mesmo o próprio plano de cargos da UESO poderia ser desenvolvido num processo amplo de isonomia mas eu acho que para uma política se considerar que a política arte do possível me parece que o plano de cargos da UESO a sua urgência é maior do que qualquer outro projeto que por mais justo que seja exigiria me parece salvo melhor juízo isso é uma questão da sensibilidade política daqueles que vão pensar isso possa ter eu também voltando aqui a fala do Sérgio nós realmente tivemos uma reunião aqui sobre o problema da progressão da UESO e naquela ocasião e eu acho que isso deputado abarca um pouco todas as questões que foram colocadas aqui pelo senhor sobre a transformação do auxílio em outros auxílios ou a questão de todas as especificidades os problemas de planos de cargos de progressão existe uma questão que vai um pouco com que o vai um pouco na direção do que o doutor André Cirne colocou e também na posição da Maria Carmen de Sá da Defensoria quando nós tivemos aqui uma reunião com a UESO com o sindicato também e nós manifestamos a nossa total solidariedade com as questões até na época dividiu existe o problema do plano de cargos e o problema da progressão até na hora eu me lembro dessa parte da reunião a líder do sindicato colocou assim vamos separar a questão da progressão é mais urgente então quando nós tratamos do tema da progressão nós chamamos atenção para a possibilidade porque isso é que nos cabe fazer nos cabe indicar como uma instituição que zela dentro de um determinado governo pelo bom andamento da estrutura universitária porque a gente tem que se preocupar muito com a preservação da universidade em si com a preservação da sua dignidade da dignidade do trabalho do professor universitário com a preservação do ensino público universitário gratuito tudo isso nós temos que ter em preocupação qualquer gestor que lida com universidades no Brasil tem que estar ligado e ter muita sensibilidade para essa questão que é uma questão essencial na verdade do ensino superior a proposta que nós fizemos foi de tentar junto ao a comissão de como é que se chama de recuperação fiscal a comissão que analisa administra o regime de recuperação fiscal o conselho de supervisão é o conselho de supervisão do regime de recuperação fiscal esse é o nome todo junto a ele algum tipo de reconhecimento de essencialidade no caso da progressão essa posição exigiria a razoados da UESO um processo de idas e vindas para o setor jurídico e na direção dessa comissão que poderia sensibilizar esse objetivo sensibilizar eu acho que isso tem muito a ver com o que o senhor está falando deputado que é que são e o André Cerno também falou que diz respeito às possibilidades que o próprio regime de recuperação fiscal tem que abrir porque a questão não é você existir ou não essas questões em si é que o problema é que a progressão funcional por exemplo dos professores da UESO imagino que outras progressões funcionais elas são essenciais por mais que você não consiga recolocar nada ali não possa haver uma substituição seja difícil embora você possa obter compensações essa é uma outra questão também que o regime prevê você pode ter compensações mas independente das compensações é uma questão de essencialidade então eu acho que do ponto de vista político a nossa proposta naquela ocasião foi a de nós tentarmos uma um encaminhamento político de negociação para que a essencialidade da progressão dos professores da UESO fosse reconhecida e eu acho que esse é o que nos cabe aqui na secretaria um caminho um caminho viável em que conjunto em conjunto com os representantes do povo em conjunto com a universidade nós podemos realmente tentar conseguir isso esse é um caminho que eu acho que vai acabar se impondo porque são coisas que dez anos você pode até dizer espera um pouco se durante dez anos não houver nenhuma recuperação salarial acaba né não vai ter condições porque em dez anos os valores salariais vão aumentar na mesma medida em que vão aumentar as demandas e as necessidades então mais cedo ou mais tarde vai se fazer necessário eu acho que o mais cedo possível um processo uma abertura de um processo de negociação essa foi a posição que nós dispomos na reunião ao qual o Sérgio se referiu e eu faço minhas palavras dele porque existem questões humanas aí que devem ser colocadas e existem questões de essencialidade da manutenção das atividades regulares da universidade e a universidade é uma instituição essencial como já foi dito aqui para o desenvolvimento e quando nós estamos agora quando nós sairmos dessa pandemia a universidade vai continuar sendo cada vez mais necessária então era isso que eu gostaria de dizer no sentido de que nós devemos estar unidos realmente em determinadas questões que são questões que dizem respeito à existência da universidade e a manutenção do seu projeto de desenvolvimento científico e nós nos colocamos à disposição nessa direção como já nos colocamos para o ESO e estamos dispostos a trabalhar nesse sentido então eu vejo assim entende deputado e eu agradeço muito a possibilidade de compartilhar essas nossas ansiedades que são as mesmas ansiedades expostas então é isso que eu gostaria de dizer e agradecer a todos e parabenizar os deputados por mais essa audiência pública que é ao meu ver importantíssima e essencial obrigado obrigado subsecretário a gente tem combinado encaminhamentos depois da audiência inclusive tem algumas reuniões cujas agendas a gente precisa ainda confirmar no caso da audiência de hoje eu queria propor que a gente pudesse fazer na secretaria e aí a secretaria com a presença da equipe econômica financeira da secretaria primeiro discutir essas ideias que surgiram aqui do subsecretário a possibilidade de nós termos sem aumento de despesa a conversão do auxílio que está suspenso em outra forma de auxílio fazer uma reunião para ver se isso é viável deputado nós já tivemos essa reunião aqui com relação ao ESO nós estamos aguardando da UESO uma documentação que a UESO ficou de encaminhar que eu não sei eu não sei exatamente que nós poderíamos inclusive ajudar a UESO a elaborar essa documentação não é isso Luanda? isso está bom está numa ata não foi isso? em relação a isso não secretário eu vou passar a palavra para a professora Luanda eu vou passar a palavra para a professora Luanda eu queria também subsecretário dizer o seguinte em relação ao campus como a gente sabe que muitas vezes muitas vezes o ótimo pode ser inimigo do bom a LERJ tem uma disponibilidade comprometida inclusive a palavrada pelo presidente André Ciliano deputado Flávio Serafini nós estamos acompanhando isso muito de perto para ajudar na desapropriação porque uma coisa é o processo de desapropriação uma outra coisa é o processo de readaptação e melhoria na infraestrutura do prédio desapropriado eu acho que a gente tinha que resolver a desapropriação liquidar essa fatura com os recursos que a LERJ está colocando à disposição para fazê-lo e claro depois temos que avançar na luta que é a luta para os recursos para fazer a adequação do espaço a reforma a infraestrutura física e elétrica para sediar o ESA então assim a minha modesta sugestão é que a gente não pare a primeira etapa em função da segunda que a gente complete o processo de desapropriação e avancemos juntos na busca de novos recursos para as obras de adequação do novo campus entendeu subsecretário? essa é uma posição razoável assim deputado acho que sim mas então desculpa Luanda eu não mas nós conversamos bastante sobre isso e ficamos de dar continuidade não foi isso? eu vou explicar porque são tantas as demandas que às vezes nos perdemos Luanda aproveite então e faça aproveite então e faça a sua fala de encerramento antes que o Flávio e eu passamos a conclusão da audiência por favor ok obrigada deputado Valdeck isso Valdeck nós temos algumas demandas e são tantas demandas que às vezes elas se embolam um ponto a progressão funcional dos servidores em 2020 agosto de 2020 a comissão de supervisão do regime de recuperação fiscal do Ministério da Economia apontou apontou possibilidade sim de reconhecer o direito subjetivo a progressão datada de 2009 prevista lá na lei de criação 5.380 quando nós encaminhamos o processo com a manifestação em processo do Conselho Federal instruímos o processo encaminhamos para a SECT e a SECT encaminha como de praxe para a PGE ali a PGE ali os pareceres negativos apontado aqui pela senhora Cassa das 20 laudas e algumas mais negativos em relação ao reconhecimento desse direito subjetivo então com isso o processo sai da PGE a pedido e vai para o comitê de monitoramento do regime de recuperação fiscal da CFAZ e lá isso está em processo e é acesso para todos né estamos aí e lá o conselho também entende que não existe eles não ninguém reconhece tanto o conselho de monitoramento do regime do Estado e a PGE não reconhecem o direito subjetivo ok é isso e aí dentro deste processo dentro deste processo não há mais viabilidade para se dar continuidade então tristemente nós temos que fazer o encerramento desse processo e abrimos um processo e abrimos um processo em relação ao apontado inclusive pela lei do regime de recuperação fiscal uma viabilidade e também apontado pela CFAZ a possibilidade de acontecer de modo que não fira o regime de recuperação fiscal então isso é sobre a progressão e essa possibilidade pode ocorrer se entendido for haver a compensação financeira que depende de vários critérios ou a compensação financeira baseada a compensação financeira baseada na essencialidade é isso que diz eles eles podem eles podem abrir mão da compensação eles podem abrir mão se eles reconhecer a essencialidade eles podem até abrir mão da compensação foi o apontado no processo outra volta processo campus foi o apontado no parecer jurídico da assessoria jurídica da casa civil em relação a compra do imóvel como entende-se essencial apoio à educação é previsto como eu falei lá na 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 lc é é é considerada essencialidade aquisição do campus da ueso como utilidade pública e aí a partir disso se encaminha para isso a questão da 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 compensação financeira uma saída né isso é estritamente uma via política de se compreender essa possibilidade e do saldo do estado onde retirar esses recursos financeiros para se fazer né é e aí é por isso né que nós temos a expectativa do apoio né da sect né que está empenhada né para nos atender bom então sobre progressão acredito que a gente chegou nessa né sobre aquisição do campus reitora sobre a progressão nós podemos continuar aquelas reuniões fazer mais uma aquela reunião que nós já tínhamos tido e sobre o progressão muito em breve vai chegar é o é o processo contendo os impactos para isso né os impactos né financeiros para se se essa se essa for a via conforme apontado tanto pela CFAES quanto pela PGE né nesse nesse processo bom é o outro assunto é sobre o campus né como eu coloquei o processo está na casa civil aguardando né o parecer técnico do secretário ele é um processo sect né que lá ano passado iniciado né pela sect e nesse momento ele tem né o aval do da assessoria jurídica apontando que não há óbice né apontando que existe duas fases fase declaratória fase executória da desapropriação fase declaratória é veicular o interesse e a fase executória é efetiva transferência de do 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 patrimônio então essa fase de executória precisa para desapropriar tá gente pra mim é inclusive um bom um bom caminho para desapropriar conforme apontou aqui o presidente Valdeck é não necessariamente a gente precisa do valor da reforma obviamente que o valor da reforma é sobre a maneira importante para se ter noção do valor global para da aquisição né só que não se precisa então o processo é meramente processo administrativo né de efetivar essa desapropriação e isto está também na casa civil então é aquisição do campus né está nesse pé professora Luanda só para lembrar que nós temos sessão plenária em seguida eu vou lhe dar mais três minutos tá bem tá eu só preciso lembrando sobre esse ponto sobre o secretário que na na fase declaratória o governador precisa editar o decreto desapropriação né e em seguida em seguida na fase executória uma vez publicado o decreto da apropriação que é o ato público pelo qual o poder o poder constituído declara o interesse naquela área para fim de desapropriação em seguida faz a transferência dos recursos para o proprietário da área desapropriada então assim a fase declaratória executória eu acho que a gente já reúne as condições para fazer isso independentemente do desafio futuro até lhe mandei uma mensagem agora para o WhatsApp subsecretário o desafio futuro de lutar pelos recursos da adequação do imóvel mas vamos desapropriá-lo vamos salvar essa primeira etapa em seguida a parte para a segunda desculpe reitora por favor exatamente exatamente então e que está numa via política agora né também entendo porque é apenas um parecê-la da casa civil que eu acredito muito tá pelos autos desse processo que vai com facilidade porque o jurídico já aponta ele já reconhece essa utilidade pública para aquisição um outro ponto que eu fico aqui preciso falar com o meu DCE aqui e que me deixa realmente muito entristecida mas é que eu preciso voltar o início da minha fala que foi sobre as lacunas que a lei de criação nos traz a lei de criação da UESO ela também nos traz a lacuna como eu apontei ali de pagamento de algumas bolsas estudantis né então lembrando que é a lei que ampara é o ingresso e a permanência dos estudantes ingressantes pela reserva de vagas a lei 8.121 de 2008 ela prevê duas condições a origem do estudante e também a condição socioeconômica né então juntando todas essas questões eu digo que é realmente às vezes vai além das nossas possibilidades executar tudo aquilo que nós gostaríamos de executar né eu tenho aqui fiquei contente e amparada pela fala né dos dois representantes do TCE né que eu vou sim em busca né dos senhores para tentar encontrar algumas saídas também sobretudo a a a essas questões tá então é afirmo né nosso TCE e aos ouvintes né todos que nos que nos incomoda muito quando a gente não consegue atender a contento né isso mas esbarram em situações em restrições legais né são restrições legais né que nos impedem é era isso que era isso ok e né quero agradecer mais uma vez né Valdeck e Flávio né e demais deputados né por essa iniciativa aqui né que é um espaço que permitiu reflexões um pouco mais aprofundadas em relação ao ESO obrigado professora Luanda Moraes magnífica reitora da UESO antes de encerrar vou passar para o Flávio para fazer uma fala de encerramento agradecer a todas as participações aqui de novo agradecer ao subsecretário professor Edgar Leite pela presença constante nas audiências e disposição para dialogar e subsecretário vamos sair daqui com esse compromisso vamos vamos completar a luta da desapropriação eu sei que não depende só de vossa senhoria mas sabemos todo disso mas vamos vamos separar as duas lutas né completar a desapropriação é mais por aí pela assembleia deputado eu acho que nós vamos nos movimentar nós vamos ligar hoje ainda vou ligar hoje ainda para o secretário para o secretário Nicola Nicola Micione sobre esse processo para a gente completar a desapropriação e aí vamos fazer a luta por recursos para a adequação do prédio desapropriado mas não vamos perder essa chance que a localização é muito boa próximo de onde é a sede de onde funciona hoje é o ESO próximo à estação de trem de Campo Grande então dificilmente encontraríamos uma localização mais adequada para sediar a nossa a nosso ESO então assim vamos avançar e eu queria também vou entrar em contato com a professora Luanda para saber e com o senhor também dos detalhes dessas reuniões que vocês já fizeram para ver como que a assembleia pode interferir pode ajudar seja em relação a essa questão dos auxílios seja em relação a progressão docente lembrando que a progressão docente embora não tenha plano de cabos ainda já tem lei em vigor e a gente precisa ver como que faz para cumprir a lei porque senão as coisas ficam deputado eu vejo aqui pelo diário oficial às vezes que há progressões saindo por aí nas universidades então deve existir uma forma disso também se processar na UESO então é isso que a gente tem que se esforçar para encontrar lá ocorrem porque já são implementadas todos os lugares já são implementados nós podemos conseguir sim com o auxílio dos deputados e num trabalho conjunto nós podemos conseguir para o ESO também eu tenho fé nisso obrigada bom eu agradeço a todo mundo deputado Flávio Serafini passa a palavra a vossa excelência para fazer a amarração final da nossa audiência e seguimos adiante nas nossas lutas bom já boa tarde a todos agora eu quero pontuar alguns elementos que eu acho que são importantes para a gente amarrar essa audiência tentando extrair um saldo dela sem dúvida nenhuma o estado do Rio de Janeiro vive um momento de excepcionalidade por conta da sua crise e da sua participação no regime de recuperação fiscal que nesse momento inclusive está sobre o estado está em repactuação então talvez esse fosse inclusive um momento para que o governo se dedicasse enquanto política do governo não obviamente um subsecretário ou uma instituição específica para corrigir e enfrentar as maiores distorções que a gente possui no estado é o que a gente por exemplo está conseguindo fazer na saúde a gente recentemente aprovou um projeto de lei que redimensionou para menos o PCCS da saúde mas com um compromisso com o governo de que iríamos implementá-lo me parece que o conjunto dos profissionais da UESO são em conjunto com os profissionais da saúde os servidores mais impactados com o regime por quê? porque ao não contarem com o plano de cargos carreiras e salários sendo implementados eles não possuem sequer o desenvolvimento das carreiras como mecanismo de diminuição do impacto da desvalorização inflacionária sobre os salários então os profissionais da UESO estão empobrecendo de uma forma muito acelerada e de uma forma muito específica dentro do conjunto das categorias do estado do Rio de Janeiro onde por mais que possam estar acumulando perdas por não estar havendo recomposição salarial o avançar da carreira embora traga uma desvalorização profissional porque o avançar da carreira cumpre um papel de reconhecer a experiência a qualificação desse profissional pelo menos em termos econômicos as carreiras que estão progredindo estão tendo uma relativa atenuação no processo de empobrecimento agora os profissionais da UESO não os profissionais da UESO estão empobrecendo enquanto trabalhadores estão empobrecendo enquanto profissionais que não tem um plano de cargos e carreiras e que também não tem nenhum tipo de recomposição nesse período então eu quero alertar a Secretaria de Ciência e Tecnologia sobre essa especificidade da situação da UESO que é uma instituição que tem 120 servidores que não tem um grande impacto econômico mas que tem um impacto social o impacto do ponto de vista do planejamento do ensino superior no Estado que é muito grande a UESO não pode continuar sendo desidratada da maneira que ela vem sendo nos últimos anos então eu quero alertar esse ponto para a Secretaria de Ciência e Tecnologia de que é possível dar um tratamento específico porque inclusive do ponto de vista do impacto econômico por ser uma instituição com poucos servidores mesmo que estivéssemos nesse momento sob o regime que não está acontecendo estamos com uma liminar do Supremo nos garantindo o não pagamento da dívida já haveria de se buscar contrapartidas para garantir que a UESO saia dessa situação esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que de forma mais emergencial há medidas que podem ser tomadas há medidas que podem ser tomadas como a questão da equalização do valor do auxílio alimentação como a possibilidade de transformação sem incremento de despesas do auxílio de transporte em auxílio pelo desempenho das atividades remotas eu destaco inclusive que se a gente tivesse autonomia universitária sendo de fato exercida aqui no estado do Rio de Janeiro essas seriam medidas que as instituições poderiam implementar por não inclusive sequer mudarem o sentido das rubricas o que é rubrica com pessoal permanece como pessoal o que é custeio permanece como custeio poderia ser implementado pela própria gestão das universidades aí a gente volta a mesma coisa a lei 8177 que há uma lei prevendo essa prerrogativa no conselho universitário mas um parecer da procuradoria geral do estado acaba paralisando a implementação da lei o que é muito desgastante e nos remete a essa situação que a gente está aqui debatendo de como os profissionais da UESO têm sofrido na construção dessa instituição então eu acho que além da questão da sede que a gente tem que contactar a Casa Civil ajudar a dar celeridade a esse processo para que não percamos uma oportunidade eu quero destacar que antes dessa gestão nunca na história do Rio de Janeiro o poder legislativo vinha contribuindo com o poder executivo da maneira que vem contribuindo nesse momento isso não é uma condição perene a gente não sabe se isso vai continuar sendo possível nas políticas do estado do Rio de Janeiro como vem sendo feito agora então perder essa oportunidade de um investimento desse porte para a consolidação da UESO pode ter um significado trágico para o futuro dessa instituição que é a gente ter que esperar que o executivo tenha condições de fazer um investimento desse porte em outro momento histórico então não podemos perder esse momento esse processo não pode seguir não se definindo então além disso eu acho que a gente tem questões bem objetivas que a gente não pode deixar se arrastar a gente não pode deixar arrastar que o auxílio de alimentação do servidor da UESO seja menor do que o dos servidores das demais universidades no caso da UESO e da UESO estão na mesma cidade não tem nem valor da alimentação nada que possa economicamente socialmente justificar o valor da alimentação na cidade é unificado isso tem efeito simbólico tem efeito concreto especialmente nos servidores técnicos cujos salários são muito baixos isso impacta sem dúvida nenhuma especialmente os da UESO isso impacta sem dúvida nenhuma no rendimento e cria pelo menos um sentido de buscar se construir um caminho de isonomia então eu concluo destacando o nosso empenho para que a gente enfrente essas questões no momento imediato é muito importante que a Secretaria de Ciência e Tecnologia sabendo das suas limitações muitas questões dependem da fazenda da casa civil do próprio governador também se sensibilize com essa situação específica da UESO que é uma situação muito dramática para a existência da instituição e para a sobrevivência dos servidores mas que ao mesmo tempo do ponto de vista do impacto para o conjunto do governo mesmo dentro do orçamento da Ciência e Tecnologia não é um impacto tão grande então se a gente consegue colocar como uma prioridade política a gente consegue avançar e aí tem o nosso apoio nas comissões aqui de Educação e Ciência e Tecnologia para que haja essa compreensão de que a UESO tem que ser tratada como uma prioridade para que não corra o risco de morrer de inanição e nem de perder uma oportunidade histórica para consolidá-la institucionalmente Flávio antes de você concluir só queria dar um informe eu falei agora com o secretário da Casa Civil para o WhatsApp e ele me respondeu viu o subsecretário e disse que nos passa ainda hoje Flávio a situação do processo de aquisição do campus que vai nos atualizar ainda hoje talvez ainda em plenário a gente consiga ter essa informação se for o caso para fazer a abordagem lá era isso Flávio só para você terminar agora quando eu digo inclusive isso o nosso apoio passa por essa questão de fazer esse movimento político de cobrar das outras secretarias a gente sabe que às vezes entre as secretarias a relação segue um protocolo que a gente pode contribuir enquanto poder legislativo para fazer essa pressão para fazer as coisas caminharem vamos na seguida a partir da resposta da Casa Civil provavelmente nos dirigir a EMOP para fazer também uma pressão para vir a avaliação da obra e vamos tentar dar a nossa ajuda também no campo da política para o desenlace dessas situações e deputado deputado Flávio a nossa sensibilidade aqui é total fique tranquilo com relação a isso estamos totalmente à disposição para juntos levantar o êxodo é uma sensibilidade total só para registrar nós somos 129 servidores servidores permanentes e 32 servidores comissionados então nós chegamos a cerca de 150 servidores é só para deixar que é importante obviamente que eles são servidores do ESO também com certeza obrigado Luanda e é isso encerro a minha fala reforçando aí a luta por isonomia entre as universidades e para que a UESO tenha o tratamento com respeito que ela merece e já demonstrou o seu valor muito bem muito bem então estamos encerrando a audiência pública obrigado a todos e todas vamos consolidar a UESO como universidade com a certificação no ano que vem se tudo correr bem e vamos este ano ainda resolver a desapropriação e caminhar na direção gradual da isonomia grande abraço a todos e todas parabéns professora Luanda obrigado por sua participação aos movimentos sociais da universidade as entidades aqui presentes subsecretário estamos encerrando a comissão de educação e a comissão de ciência e psicologia mais essa audiência pública muito obrigado